Senhoras e senhores, com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, a gente que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o único integrante aqui da mesa que harmoniza com o vinho português, Érico Pérez. Estou entre italianos aqui, então, é. Exatamente. Mas vamos pensar que todo mundo chegou aí, fez o seu estrago no Brasil, então vamos lá, né? Alguns mais que outros, né? Alguns um pouco mais. Mas tudo bem, né? Tudo bem não, né? Mas enfim, isso aí. Luciano, por favor, apresente a nossa convidada. Tá bem. A nossa convidada, ela nasceu em Concórdia, Santa Catarina. Veio para o Paraná, veio para a região sudoeste do Paraná, aos 12 anos de idade. Ainda na infância, ela passou por alguns bloqueios, passou por algumas situações e teve alguns bloqueios entre eles. O que é muito comum, muito tradicional, inclusive muita gente tem, que é o medo de falar em público. Curiosamente, hoje o trabalho dela é ajudar as pessoas a falar em público, a cuidar da voz e a usar a voz como uma ferramenta de transformação. Estamos falando da filha do Ivo e da linda, a nossa querida, Cleidier Rossarola. Rossarola. Seja bem-vinda, Cleidier. Obrigada, gente. Com essa apresentação ilustre, estou aqui até emotiva, né? Tu ouviu só. Já está contratado para me apresentar. Mas o menino, você sai muito bem aqui, né? Obrigado, obrigado. Não, mas o elogio, a gente fala brincando, mas é muito válido, ele realmente faz ótimas apresentações aqui. Nossa, eu estou aqui, ó. Você sai muito bem. E que voz, né, Didi? Não, que voz. Eu já estava esperando qual que é o próximo capítulo, já quero mais. O próximo capítulo é contigo, é você que vai falar. Daqui para frente, né? Mas eu acho que ela se vira bem, né? Aparentemente, né? Parece que ela se vira bem. Já estamos conversando aqui, o que? Uma hora, mais ou menos, né? É isso, eu acho. Resolvendo pequenas questões técnicas e conversando. E batendo o palco. Os bastidores, os bastidores que ninguém vê, né? Exatamente, exatamente. Nós vamos ao nosso protocolo de patrocinadores. Exatamente, então vamos lá. Primeiro patrocinador, ele já se cafeteria e confeitaria. E realmente é o primeiro patrocinador, né? É o primeiro de todos, aquele cuca. Que nos fornece essa belíssima cuca e o salaminho. E que tem um ambiente muito agradável, um atendimento sempre muito bom, pessoal. Muito treinado, muito qualificado. E que leva... Famoso selo. Famoso selo de qualidade da família Ruara, né? Muito bem. Temos a Meriz Hospitalar, grande empresa dos nossos amigos, da Niki e do Eduardo. Pessoal da saúde que é extremamente responsável. O pessoal sempre elogia muito eles. O pessoal da saúde que vem aqui sempre fala muito da saúde de seres humanos e animais, né? Que o pessoal que veio aqui também, né? Os veterinários sempre falam muito bem também, né? Também são fornecedores. Os veterinários destacam. Exatamente. Aí os serviços da Meriz. A grande empresa. Quem mais? Quem mais? Novato Ambientes, a empresa de ambientes do Gelson e do Fernando. Uma empresa que começou em Beltrão e continua em Beltrão. Muito bom. Muito bom. Mas atende aí empresas, atende residências até em outros estados, dada a qualidade do serviço. Inclusive foram os que fizeram a minha primeira clínica. Olha só. Meu consultório todo é feito de Novato. Que legal. Muito bom. Você quer fazer o merchandising. Fica à vontade, hein? A gente gosta, a gente gosta. A gente gosta quando o convidado contribui. Faz essa ajuda aí, né? É sempre muito bom. Muito bem. Beltrão Net, o provedor genuinamente beltronense. Planos de 90, 720 mega. Uma internet que funciona. Funciona e que leva o selo de qualidade de Érico Pérez. Ele não é dono da empresa, mas ele atesta a qualidade possível. Assino embaixo. Realmente, como é bom ter uma internet que não funciona, né? Porque volta e meia, tu faz as assinaturas e vai no cá e tal, dá problema. E principalmente agora que eu faço muito atendimento online. Então tem que ter uma boa internet, né? A minha é Beltrão Net em casa. Então, a minha também. Os atendimentos online são todos dele. É, então, eles realmente são muito bons. Quem mais, Luciano? Quem mais? Se eu soubesse, a gente tinha contratado a Cleidira antes, né? É, não. Estava voando aqui, né? Temos vinoteca e temos um videozinho novo do Doug. Vamos lá, recadinho. Vamos ver o recadinho novo do Doug. Talvez você não saia, mas além de vinhos, a vinoteca também conta com excelentes opções de cachaças como essas da Weber House. e temos dezenas delas para você provar antes de comprar. Se interessou em provar antes de comprar? Me interessa. Não sei se você gosta, mas eu gosto. Tu é chegadinho no mar. Sim, eu gosto. Vou, preciso testar essa oferta do Doug, né? Eu acho que é válida, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Amanhã de manhã a gente dá uma passadinha. A gente tem que devolver as taças, né? Aproveita e já é. Exatamente, mas destacando aí que na vinoteca o Doug e a Sabrina são muito bons. Você sai muito bem. E fazer indicações de vinhos, né? E hoje temos, inclusive, aqui um oferecimento deles, né? Exatamente, temos um vinho português, aí o oferecimento do Doug e da Sabrina, da vinoteca. E até temos um saca-rolha todo estiloso aqui. Bonitão. Presente da vinoteca. Ficamos muito contentes. Exatamente. Espero que seja muito usado aqui também, né? Você sabe que eu acredito que a gente precisa que os convidados, eles também tomem vinho. Ficaria chato só a gente tomar, né? Então a gente faz uma pressão antes, mas tem alguns que não cedem. A gente faz o sacrifício, né? Que bom que a gente aceitou, então. Luciano, por favor, faça as honras. Isso. Enquanto isso? Enquanto isso, vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, aquela coisa toda, né? Curtir, comentar, compartilhar. Nos seguir nas redes sociais, nos procurar no Instagram, né? Cuga com salame. Então, vamos lá, que a gente sempre responde, interage, enfim. E se inscrever para estar sempre ligadinho nos novos conteúdos. Exatamente, né? Ativar o sininho, porque nem sempre o YouTube está entregando, né? Então, vamos lá. E aí, Luciano? Quase. Quase? Quase. Eu já vou puxar o meu aqui, então. Quase lá. Vamos fazer um brinde, então, para dar início à nossa conversa? Saúde. Primeiro de muito. Muito bem. Mas vamos lá, Cleidir. A gente começa sempre com aquela pergunta que o pessoal fala que ela não é tão simples de se responder, mas... Quem é Cleidir? Deixando um pouquinho de lado aí os aspectos profissionais. Quem é você? Como você se descreveria? Você sabe que essa é a pergunta que eu sempre ouço de todo mundo, que é a mais difícil de se fazer, né? Eu falo que é muito fácil a gente descrever profissões. A primeira vez que me fizeram essa pergunta, nos últimos anos, a primeira coisa que me veio na cabeça foi responder o que eu fazia. Quem é a Cleidir, né? Para mim, é a fonodióloga. E aí, me chamou mais atenção porque a pessoa falou assim, não para. Tire a armadura. Eu não quero saber quem é a profissional. Eu quero saber quem é a pessoa. Então, eu falo que assim, a Cleidira é uma pessoa muito simples, de bem com a vida, muito feliz com tudo, que ama viver, ama viajar, de uma família de base muito simples, que talvez nunca teve tanta ambição e prospecção além dos sonhos tradicionais. Eu falo que hoje, olhando para a minha vida, pela simplicidade de todos os meus objetivos, que era simplesmente ser feliz e conquistar o mínimo e estar bem, eu já conquistei muito mais do que eu imaginava. Então, assim, aquela menina sonhadora que, quando morava em Concórdia, final de rua, na frente da casa da minha vizinha, porque na nossa era grama, tinha um poste gigante na frente da casa dela, final de rua. O que a gente esperava para fazer? No caso, eu pressionava ela, né? Era a esperar a lâmpada do poste acender e, na época da Xuxa, né? Fã de carteirinha da Xuxa, né? Querendo ser uma das paquitas, mas não foi o caso. E eu lembro que a gente ficava debaixo daquele poste cantando e falando e palestrando. E, assim, os sonhos de criança, todo mundo achava estranho, né? Que brincadeira! Era uma falava, cantava, a outra ficava, aplaudia. Nunca me passou pela cabeça que eu, na fase adulta, estaria realmente nos bastidores e nos palcos de grandes artistas da minha vida, principalmente. Porque eu aprendi a sair do poste, literalmente. E assumi hoje, com muita leveza, com muita calma, com muito amor, e entender a minha missão de vida. Então, tudo que eu prospectei na minha infância, talvez hoje, eu faça muito além e eu entendi quem eu sou. Uma pessoa leve, que gosta de viver, que ama viajar, que é super família, que adora a criança. Então, assim, desfrutar tudo que a gente pode ter de hoje, de momento presente, sem ter muita expectativa de esperar muito do futuro e criar uma ansiedade, criar uma expectativa que pode ser que não aconteça. Deixar acontecer, deixar fluir. Super mais leve. Mas já que tu tocou na tua infância, Cleitinho, né? Ah, é que tu poste, Cleitinho. O que mais tinha aí nessa infância em Concórdia? Nossa, eu falo assim, eu sou um bom exemplo de geminiana, né? Aquela geminiana que quer fazer tudo, experimentar tudo e viver todas as possibilidades. Então, eu nasci em Concórdia, numa cidade de Santa Catarina, totalmente italiana. E nessa fase, eu falo que assim, foi uma fase de certa forma, de muita simplicidade familiar. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu olho pra trás e eu vejo o quanto eu sempre fui uma criança, além de muito comunicativa dentro da minha casa, eu era muito sonhadora. Eu sempre quis fazer tudo. Então, eu era daquela que ia do futebol, do futsal, do treino de vôlei, ao treino de ginástica rítmica, a olímpica, a teatro. Então, a CTG. Eu fui uma criança, pra adolescente, que experimentou de tudo, né? Teoricamente. Múltiplo sonho. Era de brincar de carrinho de rolimã, brincar de boneca. Que legal. Todas as fases muito bem-vindas. E essa infância bem raiz mesmo, rua, assim. Muito. Ainda mais que a gente morava em final de rua. Então, assim, em termos de amigos, foi uma infância muito legal. Mas, hoje eu vejo o quanto, naquela época, a gente não tinha o que a gente chama muito hoje do bullying, né? Nomeado com essa palavra. E o quanto a gente precisou se blindar e, principalmente, aprender a lidar, né? Porque nem se falava de inteligência emocional, né? A lidar com essas questões de uma forma muito madura pra fase, né? Exatamente. Exatamente. É. E são fases boas. Eu digo que eu olho pra trás e digo que eu tive a melhor infância da minha vida, né? Porque era uma mistura de ir pro Rio Grande do Sul com os meus tios. Era muito divisa, né? Que cidades que tu ia lá? Na verdade, assim, os meus pais, eles nasceram... Vou desenhar aqui pra vocês. Existe no Rio Grande do Sul? É importante. É, é. Nosso caso é importante. Pra gente trazer. Existe Erechim. Porque é uma folha. Vou desenhar aqui, né? Existe uma cidade um pouco mais conhecida que é chamada Erechim. Aí tem um município chamado Severano de Almeida e uma vila chamada Vila Mirim. Então, assim, penso interior do interior do interior. Certo. Os meus pais nasceram num lugar chamado Vila Mirim. E aí, eu fui nascer já em Concórdia. Já a gente morava na cidade, né? Porque eu falo que eu sou. Já podia contar vantagem pros primos, né? Era a única da família, né? Porque o resto era gaúcho e só era. E aí, tanto que a minha infância, eu era a sobrinha, a prima da cidade, né? Então, a gente tinha essa questão. Pensei no primo do Chico Bento agora, sabe? Porque o Chico Bento tem aquele primo que vem e fica questionando. É bem isso. E a minha infância era muito aquela coisa assim. Eu ficava... Nós íamos direto porque... Nem o quê? Trinta minutos, quarenta pra ir por causa dos meus tios. Então, durante a semana, ali, final de semana, a gente ia visitar os parentes, né? Aquela coisa de final de semana. Sim. Mas a minha infância era, durante o ano letivo, Concórdia, chegava nas férias. Eu já era estrategista desde aquela fase. Nossa, meus pais nem sabiam, mas eu já tinha minhas estratégias. O que eu fazia? Primeiro final de semana, entrava as férias. Naquela época, olha que felicidade. As férias de criança começavam em novembro. Final de novembro... Meu Deus, isso era muito bom. Começava as aulas depois, perto de março. Então, era muito tempo. É fevereiro, né? Ah, pela metade de fevereiro. É, pra começo de março. No Rio Grande do Sul, era março. Era março. Era começava em março. Era muito bom. Não, era big férias. E o que eu fazia muito esperto? Eu já ia calculando na semana que eu sabia que ia acabar as minhas aulas. Eu já falava, pai, vamos visitar as tias. E os meus tios no Rio Grande do Sul, minha mãe eram doze irmãos. E aí, tinha os do lado do meu pai. Mas a família da minha mãe era um vizinho de terra do outro. Então, os tios todos eram vizinhos de terra. Então, ali era tudo dominado. O que eu fazia? Vamos visitar os tios no final de semana. Convencer meu pai e minha mãe. Na hora de organizar as roupas pra ir, eu ia socando um pouco mais de roupa, né? Dentro da malinha pra um final de semana. Você garantia pra uma estadia um pouco mais extensa. Tudo arquitetado. Chegava lá e eu já ia no ouvido das minhas tias. Tia, fala com o pai pra eu ficar as férias aqui. E daí falava com uma, falava com a outra, falava com a outra. Aí eu pedia pro pai, posso ficar uns dias de férias aqui? Não. Vamos pra casa. Mãe, pode não. Aí eu olhava pra minha tia, né? Aí minhas tias vinha. Não, deixa ela aqui, porque ela vai ficar com a gente. Nã, 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 nã. Aí meu pai não sabia dizer não pra minhas tias. Só que eu acabava ficando. E esse ficando era, tipo, eles vinham pra me buscar. Aí a outra tia, eu já tinha que ter tentado com ela de pedir de novo. Resumindo, as minhas férias eram de casa em casa. Você ia fazendo rodízio de tias. Rodízio de tias. Isso é muito bom. E de andar de trator, de ir pra terra, aprender a colher, plantar com eles. Ir pra estrevaria, dirigir lá no Rio Grande do Sul, né? Não é muito trator, é do Jirico. Nossa, de quase tolar e capotar o Jirico dos meus tios aprendendo a dirigir. Então, assim, era realmente a infância a raiz. Então, era a fase que eu tenho, assim, por isso que eu tenho muito amor pelo Rio Grande do Sul. E CTG, e meus tios, por incrível que pareça, eles têm uma banda de baile. Os irmãos da minha mãe, na época, cada um aprendeu a tocar um instrumento de ouvido. E eles tinham uma banda de baile em matiné. Então, imagina, eu aprendi a dançar com eles, eles ensaiavam durante a semana, e no final de semana eles iam pros bailes. E o que eu fazia? Tio, convença, tia, eu ia junto. Aí tinha todos os meus primos mais velhos, que daí me cuidavam, e eu ia junto pros bailão. E ficava ajudando a montar a mesa de som, e... Eram as festas, né? Mas me conta uma coisa, Cláudia, você tem toda essa habilidade mesmo pra chegar a um milímetro da taça, assim, não bater, ou até é só sorte, por enquanto. É habilidade e é pouco vinho ainda, né? Tá no começo, tá no começo. Porque realmente, né, ela fez vários raçantes ali, né? Não, mas é, ela ainda tá no meu campo de visão aqui, tá tudo certo. Eu já deixo a minha aqui, assim, porque a minha habilidade, ela tá na outra ponta. Eu já deixo lá na frente, assim. É, não, realmente, eu sou muito bom em derrubar as coisas. Eu acho que eu sou muito boa de visão. E é uma das características hoje que eu uso muito na comunicação. Quando eu trabalho com os artistas, é você ter uma visão ampla de ambiente. Ter uma noção de espaço, noção de ambiente, noção de o que tá acontecendo. Você saber o que tá acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo tá aqui. O salão da minha coca tá ali também ainda. Sim, tem que ser dinâmico, né? Tem que ser isso aí. Mas, Cleidir, tu comentou, né, quando a gente conversou inicialmente, tu falou de alguns bloqueios, de algumas coisas que acabaram também, divinas da infância, talvez, né? Mas conta um pouquinho pra gente que bloqueios foram esses. Tu consegue contar um pouquinho pra gente? Hoje, com muita clareza, assim, foram fases que, eu confesso pra ti, de muito... Eu digo sofrimento porque são dores que a gente não comenta. Até porque a gente vem de uma criação que a gente não era de tudo esquechar. Eu falo que, quando era criança, se você contasse pra mãe que tava sofrendo bullying, que não existia essa palavra, né? Quem apanhava era a gente, não era a mãe que ia na escola tirar satisfação com o coleguinha. E eu acho que as pessoas parecem assim, a gente não queria também causar mais trabalho, dar mais trabalho pros pais. Então, a gente já não contava certas coisas. Sim, e você aprende a se autodefender. Eu lembro que teve algumas situações na minha infância, assim, foram dois pontos que hoje eu tenho muita clareza. porque, que nem eu falo assim, eu precisei chegar ao ponto da minha fase adulta onde eu tive tudo acontecendo ao mesmo tempo. Todas as... Eu cheguei ao limite de eu ter crise de pânico, uma distorção absurda de imagem. Então, assim, foram muitas coisas que bloquearam. Eu realmente não falava em público durante uma vida inteira. Quem me vê hoje tagarelando aqui, palestrando em volta, não imagina, tipo, a menina aqui não falava. Pra você ter uma ideia, eu sempre, época de dificuldade, né, antes de eu chegar naquele ponto, eu era que virava as noites, as madrugadas, fazendo os trabalhos que tinha que apresentar, pra no outro dia eu ter a desculpa, tipo, eu fiz o trabalho, você apresenta. Então, eu não falava em público mais por nada. E é uma boa troca, né? Não, realmente, muito utilizado. Eu utilizei muito. Dá bem menos trabalho. Dá bem menos trabalho apresentado que fazer todo o trabalho. Não, e assim, e o que que eu fiz? Dois pontos que me marcaram muito. Um foi quando eu tava, acredito que foi na sexta série, quinta pra sexta série, a gente tinha uma professora de matemática no colegial, eu lembro do pre-mem. Imagina o Sérgio Getão, aquela professora que, assim, o colégio inteiro tinha medo dela. Não tinha um que não tinha medo. Então, batia o sinal, e por azar, a nossa aula de matemática era sempre depois do recreio. Então, batia o sinal, era o único dia que a nossa turma religiosamente tava pontual na sala de aula. Não, e assim, batia o sinal, a gente lembrava dela, todo mundo correndo pra sala, aquele silêncio, não sentava a primeira coisa, se baixava a cabeça e nem olhava, ninguém dava um respiro. Porque nós tínhamos muito medo da forma, que hoje eu entendo, a forma que ela tinha de nos ensinar. Então, eu lembro que você chegava na sala, ela usava o recreio, o intervalo, pra chegar e passar conteúdo na lousa. Nossa. E eu, né, imagina, já naquela fase, e eu, matemática, nunca foi meu forte. Eu conheço gente assim. Inclusive, quando você falou assim, ah, o azar é que era depois do recreio e tal, eu percebi, bom, e quando não é azar a aula de matemática? Não, e quando que a professora de matemática não é brava? É. Eu falo assim, eu acho que todo mundo tem um drama. Mas aí, o pior, porque ela ficava o recreio passando conteúdo. Então, você chegava assim, com aquele choque já, sabe, na tela. E teve um dia específico que eu entrei, e eu é sempre, né, se hoje, com a minha idade, eu já sou desse tamanho, imagine eu com sete, oito anos, eu era um cisco, né? Chegava correndo na sala de aula, sentava, porque eu pensava assim, nossa, né? Era o terror. Aquele dia eu dei de cara, dois, dois, é, duas, não era? Equações. Problemas. Dois problemas no quadro. Eu não consegui nem ler, óbvio, né? Eu só dei uma olhada naquele problema, pensei, baixei a cabeça, pensei, se eu ficar quietinha, ela não vai me enxergar, ela não vai me pedir, né? Eu aqui quietinha, quietinha. Não costuma dar certo. Não, parece bem no dia. Aí ela chama, né, uma colega minha, que era extremamente boa em matemática, era a minha melhor aluna de matemática da turma, e minha melhor amiga. Quando ela chama, eu falei, nossa, mas ela vai se dar super bem, porque ela vai responder de primeiro, primeiros dez segundos, ela vai ter a resposta, pensei comigo. aí a segunda chamada, para a segunda questão, quem foi? Aí eu pensei, nossa, hoje é o dia, né, da minha derrota total na vida. Dia da minha derrota total. E aí, assim, é o dia da humilhação geral na vida, porque eu pensei, eu não vou conseguir ler, óbvio que eu não vou conseguir responder, e assim, primeira entrada na sala de aula, ela vai ter a aula inteira para me detonar. Fomos para o quadro, e eu tremendo que nem vara verde, pensando, né, nossa, acabou com a minha vida escolar. Aí eu olho para a Maria, fiquei pensando, por que que ela não respondeu, né? E ela parada na frente da sala, e a professora começou a pressionar ela, para ela fazer a resposta, e falou uma vez brava, e na segunda, que ela deu um comando mais, que eu olho para essa minha amiga, ela só olhou assim para mim, de canto de olho, e baixou a cabeça. Quando eu olhei para ela, ela não conseguia se mexer, mas eu olho para a perna dela, eu só via, o xixi escorrendo pela perna, e fazendo aquela poça, e é óbvio que a turma inteira não fez nem um sinal e um gesto para rir, por quê? Sim. Aí a turma inteira, e quando a professora viu isso, aí que ela explodiu, começou, sabe, descontrolou. A minha única reação, na época que eu lembro, foi sair de onde eu estava, eu parei na frente dela, meio que numa sensação de vou esconder, para que ninguém veja, e eu nunca me esqueço, eu tinha um tênis da Mônica, que era de pano, de paninho assim, vermelhinho. Já estou imaginando. Com o pezinho ali, eu só senti aquele xixi quente, escorrendo, ensopando. Líquido quenchinho. Ensopando o meu tênis, e eu só pensava assim, eu nunca mais venho para um palco, eu nunca mais venho para a frente da sala de aula. Então assim, a frase daquilo assim, para mim foi traumatizante, porque não foi comigo, mas foi com a minha melhor amiga. Sim. Então é óbvio, acabou a aula, professora, eu xingando todo mundo, eu saí da sala com ela, para ela, porque não tinha roupa, nem voltou para a sala, e aí eu acabei saindo da sala, e fui com ela embora. Só que isso naquela época passou, e aí você lida com isso, mas eu percebi que eu só não ia mais para o palco. Sim. Mas você passa uma vida, e não foi um tema que na época marcou demais. E aí tranquilo, passou essa fase escolar ali, eu já era uma criança muito mais fechadinha com relação à comunicação, né? Porque depois disso daí, o resto da... Mas até aí, você acha que você era um pouquinho mais solta, digamos? Total, eu sempre fui a comunicativa. De fato, foi um dos amigos. Esse fato que mudou você. Porque assim, eu sempre fui a que jantava todo mundo. A minha mãe que falava assim, pelo amor de Deus, Ana, que para de você falar. Porque eu era a que falava, eu era a que cantava, todos os amigos da rua, as ideias eram minhas. Ah, eu descobria, para você ter uma ideia, eu descobria que ia ter uma apresentação do Estado, era a abertura dos Jogos do Estado de Santa Catarina. E essa abertura ia ser num campo de futebol, sabe aquelas Olimpíadas? que tem toda aquela apresentação no palco, tipo Olimpíadas, parecia a abertura mundial. Eu descobri que ia ter aquele negócio, convenci os meus amigos para a gente ir lá se inscrever. Eu sei que eu saí de ginástica olímpica, eu estava lá no Malabarismo com as fitas, com os bambolê na apresentação principal, nós íamos ensaiar, porque eu arquitetava e levava todos os amigos. Então, o poder de persuasão naquela época de comunicação era muito grande, sabe? E esse fato aí, com você e a sua colega, quantos anos você tinha? Você lembra? Se você falou, eu perdi. Eu devia ter uns oito anos por aí. Um pouquinho mais, talvez. É porque naquela época a gente entrava, não, foi bem antes de eu ir, porque na época, eu lembro que a gente entrava para a primeira série com sete, com oito, mas foi, eu acho que bem menos, porque eu vim para quatro, foi, eu acho que eu estava na quarta série, mas na terceira ou quarta série, foi bem começo. Então, foi bem menos de idade, assim. É que esse tipo de cena não era tão incomum, né? Para crianças nessa fase. Eu acho que vi algo parecido, mas não lembro. Porque a gente tinha uma rigidez escolar muito maior. Era muito diferente. Tenho que fazer uma pergunta? Não sei. Só que, e essa fase, eu falo assim, eu vou continuar. Ainda bem que é tranquilo, né? É que eu vi ele respirar, se eu falei, eu achei que ele ia... Só que aí, o que me chamou a atenção dos dois pontos, né? Da questão toda da história da minha vida. Quando eu mudei para Pato Branco, que os meus pais decidiram mudar, a gente veio, assim, de concórdia para Pato Branco sem conhecer nada e ninguém. Então, as minhas amigas eram amigas do colégio, e eu já vi nessa ideia, porque eu já cheguei numa turma muito mais velha, porque tinha duas, ou terceira, sexta séries, e me colocaram com uma turma já mais velha, com conteúdo totalmente diferente em Santa Catarina. Eu já entrei no último semestre, assim, e eu já me fechei mais ainda. E aí vem aquela questão de pré-adolescência, julgamento e tal. E a minha mãe, eu lembro que nessa fase, a minha mãe nunca foi vaidosa. Então, assim, você nunca ia ver minha mãe pensando em maquiagem, batom, salão. E aí, naquela fase, jamais, jamais que você podia sair sozinha, que nem hoje, com 12, 13 anos, você sai pra alguma festinha sozinha naquela época, ou você ia com o pai, ou com a tua mãe, ou com, no máximo, o pai de algum amigo quando era algum baile. E olha lá, não tinha essas coisas de baladinha, de boate. e eu nunca me esqueço, assim, uma coisa que me chamou demais a atenção. A gente ia pra um baile com os pais de uma amiga minha, que morava próximo da minha casa, e eu pensei, vou arrumadinha, né? Uma calça jeans, uma camisetinha, tomei banho, pentei o cabelo, ele secou natural, não tinha essa história de passar base, maquiagem, não tinha nem secador, muito menos chapinho progressivo, qualquer coisa. Nada dessa fase. No máximo, a gente passava, porque ia pintar a unha de uma cor clarinha, mas batom, minha mãe nunca usava, então não tinha o hábito. E eu lembro que eu cheguei e tava esperando minha amiga se arrumar, e ela era o oposto do que eu era. Era a loirinha do cabelinho, chanelzinho perfeito, a mãe super mega vaidosa, vaidosa, assim, aos limites de extremo. Então, essa minha amiga se arrumando, eu lembro até hoje, ela com uma sainha rosa, com uma blusinha branca, cheia de pulseirinha, de fitinho, cabelo todo, não sei o que, maquiagenzinha já, saltinho, e eu de sapatilha. E a mãe dela virou, me olhou assim, de cima e embaixo, ela falou assim, não sei por que você sai, não sei nem por que você vai com a gente. Nossa. Aí eu, na minha inocência, falei, por que, né, pensei, e a educação que a gente tinha na época, você nunca responde adulto, né, você ficava quieto. Ela falou assim, eu não sei por que você sai de casa, você já olhou pra você no espelho, que você não tem nada? Você não é bonita, você não tem peito, você não tem bunda, você não tem nada, você não sabe se vestir, você acha que você vai sair de casa e alguém vai olhar pra você? Que mãe dividida e amiga que você arrumou, hein? Que pessoa divertida, hein? Que pessoa divertida e que gosta de incentivar, né? Não, autoestima total. Gosta de levantar, praticamente é um trampolim humano, né? Impressionante. O mundo precisa de mais pessoas. Mais pessoas assim, é. E na época, eu não abri a boca, eu não falei nada, porque eu absorvi o que ela falou e ela falou assim, e outra, eu não sei nem por que você vai, eu morro de dó, porque você acha que alguém vai tirar você pra dançar no baile? No máximo, o pai da tua amiga, se ele ficar com dó. e você vai ficar... Você não deveria sair de casa, até porque, né? Nunca ninguém vai olhar pra você. Nossa. Só que o que acontece, eu comecei a ouvir aquilo e eu fiquei quieta. Só que eu venho de CTG a vida inteira, eu fiz invernada, então eu sempre ia nos bailes, eu dançava, porque eu sempre fui muito... Antes disso aconteceu. Antes disso aconteceu, porque eu sempre fui muito comunicativa, eu tava lá, eu dava isada e brincava, eu sempre dancei todos os bailes. E nesse dia, óbvio, né? Que eu plantei do lado da mesa, e eu tava tão fechada, eu só ficava pensando naquilo, e o que aconteceu? O baile inteiro eu fiquei sentada, eu não dancei com ninguém, a Tati dançou a noite inteira e... Sim, entrou que nem um vírus. E ficou. Só que aquilo foi... E aí quando eu fui entender do que eu faço hoje, né? Com toda a questão da neurologia, a neuroplasticidade, a parte de psicologia, a parte de cognitivo, e que virou a chave, que eu fui entender por quê? Porque eu me aprofundei muito mais do que eu faço hoje, que é trabalhar com a voz. E aí esses dois fatos principais, eles foram trazendo o quê? Primeiro uma distorção de imagem, uma distorção de quem eu era, eu não conseguia me olhar no espelho, eu... Teve umas fases aqui já na época do Aluri, lembra? Sim. Nas baladinhas do Aluri? A gente, né? Sim. Eu... Nós temos uma fase que nós íamos nas quintanejas, né? Quem nunca? Você ia na quintaneja. Mas aí é que tá, né? A gente, a gente onde os amigos iam, né? Exatamente. A gente, por favor, fale mais sobre isso. Não entrega, mas cada convidada vem e traz uma parte do histórico. Fale mais sobre esse punk que ia na baladinha sertaneja. É que a gente era parceiro, parceiro, nós íamos para os rock, mas nós íamos para os sertanejos também, tinha que contentar o grupo inteiro. É, mas o rock sempre é mencionado aqui, a parte da baladinha sertaneja é a primeira vez que aparece. Mas realmente ela fica um pouco mais... Não, mas então, essa época é que nós não chegamos a trabalhar juntos, né? Qual era a tua música preferida nessa época? Pois é, não cheguei a memorizar nenhuma música. Mas ele ainda não era da fase que ele ia no karaoke cantar o sertanejo, não. Não, essa parte não... No máximo, há evidências, assim? Não, evidências até, né? Sim, meio termo, né? Mais raiz, né? Tido como sertanejo, mas popzinho. Mas enfim, tinha, né? Não, e realmente, a lembra dessa que eu tenho era de você quietinha, né? Cleidinho, tu não era essa pessoa que falava expansivo, enfim. Cleidinho já foi quietinha, então. Já foi, né? Eu sou prova, né? Pois é, e você já foi sertanejo. Muitas revelações hoje aqui. Agora a gente faz a pergunta, né? É melhorou ou piorou? Qual é a fase? Não, tá ótimo, Cleidinho. Quem sou eu pra julgar, né? Nessa fase, eu lembro que teve um show que a gente comprou a mesa lá, né? Um show que ia ter, nós compramos a primeira mesa da frente e nós íamos com a mesma turma de amigos. E eu tinha a questão da distorção de imagem, já era uma coisa tão grave naquela fase, porque, assim, na época eu não tinha noção do meu tamanho. Eu sempre fui PP, bem PP. Na época eu acho que usava uns 34, 14 infantil. Sempre fui muito pequeno. Só que eu tinha uma distorção de imagem minha que eu vesti, que eu pegava roupa de condicional pra vestir, por exemplo, só a MG. Porque eu não tinha noção, assim, de personagem. Porque era uma distorção total. E eu lembro que eu fui, me arrumei pra ir nessa festa, mas eu me arrumava, assim, me olhando no espelho, né? Porque se eu me olhasse, eu entrava em credipone e não saía. E era uma coisa muito séria, assim. A Carla conviveu comigo, sabia um pouco mais. Sim. E quando eu cheguei no show, um dos nossos amigos ainda, eu até brinco até hoje, que ele sabe da história, ele ri, ele conta até hoje, que é o Ricardo Colasso. E ele começou a me elogiar. Ah, porque você tá bonita, não sei o quê. Mas o elogio pra mim naquela fase, ele entrava como algo muito terrível, muito doloroso. Não era... Era como se, assim, ah, tá debochando de mim, tá rindo de mim. Você não consegue aceitar ele, né? Não. Pela questão mesmo, psicológica e emocional, né? Sim, sim. E eu lembro que ele começou a me elogiar e eu entrei em crise de pânico no meio, antes de começar o show. E eu lembro que tava o urso do lado e ele só olhou assim pra mim, olhou pro Ricardo e a Carla já veio. O que é que você fez com a Didi, né? Espera a Didi. O que é que você fez? Ele, eu só elogiei. Mas, assim, eu entrei em crise de pânico, eu só chorava e não conseguia me mexer. Resumindo, o urso me tirou em cima do ombro, deu no meio da festa, porque aquilo tava assim, não se mexia. Me levaram pra casa, a Carla me botou de baixo chuveiro pra eu sair da crise de pânico. Foi quando eu pedi ajuda pra uma psicóloga na época, pra Dani, e eu comecei a fazer muito tratamento psicológico, de autoconhecimento, tentar entender sobre isso, pelo tamanho da distorção de imagem das crises de pânico que eu entrava, e o quanto isso era doloroso, porque eu não tinha autoestima, eu não acreditava no que eu fazia, então foi a época que eu empilhei um monte de currículo. Por quê? Eu fazia o quê? Eu achava que eu não era boa o suficiente, então fazia curso, 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 porque eu não me sentia boa o suficiente como pessoa e nem como profissional. Sim. E foi uma grande distorção. Hoje, quando eu entendo e eu olho pra trás, que eu explico sobre o poder da voz, neurologicamente, é uma das coisas que eu trago, que eu explico o quê? Porque a nossa voz do pensamento, ela é nossa, é o tom da tua voz, você não vai conseguir pensar com a voz do Érico, só se você ficar muito tempo com ele falando no teu ouvido, brincadeira. Mas a nossa voz do pensamento, ela é sua, se você pensar, por exemplo, o que a gente falou antes aqui, a situação do ar-condicionado, da blusa, da distorção aqui, é a voz do teu pensamento, o teu cérebro, ele só responde a um único comando, que é o comando da sua voz, ele não responde ao comando de ninguém. Se tudo que eu escutei, eu escutei, e aí eu trago o exemplo da mãe dessa minha amiga, quando ela falou, eu simplesmente repeti, eu pensei no que ela falou, a partir do momento que eu pensei mais de uma vez, eu pensei com a minha voz, o meu cérebro entende que quando é minha voz, é comando real, e esse comando, eu comecei a o quê? A somar de uma vida inteira, e ele foi desenhando a questão minha do autoestima, de posicionamento, de empoderamento, quando virou a chave, eu lembro que eu estava estudando sobre isso, que virou a chave, que eu entendi dessa lógica, eu falei, não, então se a minha programação é a minha voz, quem tem o único poder de mudar isso, não vai ser nas terapias, não vai ser no autoconhecimento, vai ser eu controlando o quê? O meu pensamento. Foi quando eu realmente virei a chave, justamente quando eu já estava no processo da Fundo das Estrelas, que aí eu consegui sair daquele patamar. Pois é, e tu fez uma, foi um salto gigantesco, hein, né, Cleidiro? Porque é isso, né, tu estava ali, digamos assim, muito mais na sombra, muito mais escondida, muito mais, e de repente tu faz essa movimentação. Mas a essa altura, só interrompendo, já formada? Já, já. Isso foi praticamente assim, que eu consegui virar a chave, e curar essa dor, basicamente, há quatro para cinco anos, que foi as últimas crises. É recente, né? É praticamente quatro anos, assim, que eu saí do start. Porque o que eu fiz na questão profissional, né, eu estou formada há 16 anos. Mas qual era a lógica? Eu fui para as coisas que eu amava, porque nessa fase toda, eu sempre quis medicina. Eu nunca imaginei fazer fono na minha vida, eu sempre quis fazer medicina. Meu primeiro vestibular foi para direito por, né, porque eu tinha uma professora que eu amava, porque eu fiz, sim, é uma história maluca, mas o meu segundo grau, eu sou técnica contábil. Aí, como eu vinha da contabilidade, eu tinha uma professora de direito que eu amava ela. Dela, ah, presta vestibular. Prestei o primeiro passeio, mas daí, na hora de fazer a matrícula, eu falei, vou ter que ler o resto da vida, ficar dentro do escritório trancado. Não é comigo. Cai fora. Aí, eu decidi que eu queria fazer medicina, mas na época, os meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade particular. Eu só podia fazer federal e estadual, vindo de um colégio público a vida inteira. Eu fui bater na porta do cursinho, no mater dei lá, bem, de cuida, eu cheguei para o dono do cursinho, falei para ele, é o seguinte, meu pai é mecânico, minha mãe é exiladora, eu estudei a vida inteira no prêmio em colégio público, eu quero fazer medicina. Como você pode me ajudar para fazer cursinho aqui? Tipo assim, petulante, né? Aí, ele só ficou me olhando, e aí, eu comecei a fazer cursinho, mas nessa fase, eu prestei só federal e estadual, que era o que tinha, né? Sim. E eu sempre fiquei, três décimos numa, sete décimos na outra, e fui colecionando as federais. E aí, teve um ano que foi o limite, eu fiquei por três décimos em Florianópolis. Pensei, não, três décimos é a próxima, né? É a diferença do último que entrou, sou eu, a próxima desistiu e entrou. E nisso, a minha mãe já tinha me visto cansada, estressada de tanto estudar, ela só olhou assim, ah, filha, voltando, viu na banca de revista lá em Pato Branco, comprou uma nota estudante da Unicentro. Falei, ah, eu comprei para você, faz inscrição e presta qualquer outro curso, só para você dar uma desbaratinada e, né, ver se é só para medicina. Mas eu olhei, ah, não tem medicina, não tem nada que eu quero. E a minha mãe tinha ido fazer um exame auditivo com uma fono no posto de saúde. E por coincidência, ela falou, faz essa fono aqui, esse negócio aqui, porque eu gostei da doutora e você também vai estar lá no posto de saúde. E aí, eu fui a mais birrenta da vida. Hoje, eu confesso, mãe, desculpa aí. Mas o meu ir para o vestibular foi, eu cheguei atrasado, com o portão fechando, sentei na birra para fazer a prova, eu não queria fazer fono, nem sabia o que era fono, na ideia. Sim. O que eu fiz? Ah, a questão, por exemplo, certeza que a resposta era A, eu jogava na D. A 2, eu sabia que a resposta era C, absoluta certeza, eu jogava na E. Aí, eu dormi na prova. Você aprontou tudo que você podia para não passar, né? Tudo, eu dormi na prova, voltei do banheiro que eu fui lavar meu rosto, eu só preenchi o gabarito, não li a prova, não li a questão da redação, eu só escrevi a redação e fui embora, cheguei em casa, mãe, a prova estava difícil, não vou passar. Resumindo, né? Saiu o resultado da Unicentro, minha mãe achando que eu estava emocionada e eu chorando, mano, tenho que te contar, passei na faculdade, e ela, ai, filha, é uma estadual, e eu choro, e meu pai falava, mas se você não quiser fazer, não faz, filha, mas é uma estadual. Porque se você não quiser, mas vamos lá. É, se você quiser, mas vamos aí. Aí, acabei indo para a Fono, e todo mundo falava, presta medicina, presta medicina, e eu não queria, não queria, né? Eu falo assim, desdenhado o investimento dos meus pais, porque foi muito difícil para eles conseguirem bancar na faculdade. Eu pensei, eu vou para todas as áreas que eu não precisava falar em público. Eu fui o quê? Eu me especializei em neuro, neuropediatria, eu fui para intensivista de UTI, aí fui para a PAI, porque eu pensava assim, no hospital, na UTI, eu não preciso falar com os pais, eu vou atender o paciente, muitas vezes está entubado, ou não vai falar. Não precisa do... Não tem que me comunicar com ninguém. Nas crianças, na PAI, eu falava com o quê? Com as crianças, na PAI, você quase não entendia os pais. Na clínica, eu falava com os pais no primeiro dia, depois eu estava com a criança no consultório, então a criança falava errado, não tinha problema, não ia me julgar. Então, por muito tempo, eu estava na minha zona de conforto. Mas uma coisa que eu percebi aí, Cleidira, é que assim, quando você fala dessa tua atitude, por exemplo, de ir lá no dono do cursinho, sentar na frente dele, fazer um... Que é quase um desafio. Você está se expondo, você está sendo corajosa. Então, você ia de um extremo a outro, porque você só não queria falar em público, mas ao mesmo tempo, você não se acovardou, né? Eu era decidida com as coisas que eu queria, mas era diferente. Eu ir para você e falar com você aqui, tete a tete, no escritório, é uma coisa. Mas se eu tivesse que falar, por exemplo, na sala do cursinho, se me perguntasse, eu não fazia pergunta. A ideia era bem essa, deixar isso claro, porque tem gente que é tímido para tudo, né? Mas a tua timidez estava muito mais ligada a esse bloqueio e ao público, o estar lá na frente. E aí, hoje a gente sabe que é o meio do julgamento, né? Porque eu falo assim, no cursinho, eu podia ter dúvida, eu pedia para a minha amiga, essa minha amiga levantava a mão e fazia a pergunta, tranquila, mas eu não levantava a mão para fazer pergunta. Ah, você terceirizava as perguntas. Que tática, hein? Mais uma vez, essa tática é boa. Mas olha, eu era inteligente, porque eu não falava para ela assim, ai, fiquei com dúvida nisso. Amiga, você entendeu isso? Mas e se for tal coisa e tal coisa? O que você acha? Sabe a resposta? Ela não. Eu falei, mas então, a gente ficou na dúvida e como ela era muito mais ativa, ela, professor! Já. Aí eu já sabia a tática de como fazer a pergunta certa para ela para gerar curiosidade. Certo. Mas foi uma fase que eu fiquei muito tempo, eu não digo na zona de conforto, por isso, da questão de ter muito currículo, de ter muito curso, eu fazia muita especialização na época, porque eu nunca tinha a clareza de que eu era boa o suficiente aos olhos dos outros. Porque querendo ou não, a frase da mãe dessa minha amiga sempre ficou, você nunca vai ser boa o suficiente, nunca ninguém vai olhar para você. Então ficou... E todas envolviam justamente isso, né? Um julgamento público, né? Um julgamento desse olhar terceiro, né? Do que essa mãe fala e da situação de estar ali, junto com a tua amiga, na frente de todo mundo, né? Então... E hoje eu vejo que, assim, eu sou muito grata a tudo, porque eu sempre falo assim, você pode tentar fugir do caminho que seja, mas o que está predestinado, que eu sempre acredito muito nisso, o que é para ser teu, está aí. Mesmo que eu tentei medicina, que eu tentei direito, que eu fui para qualquer outras áreas e eu fiquei nos bastidores, porque aí depois desse processo, por muito tempo eu trabalhei com palestrante, com alguns cantores da região, que eu fazia bastidor de verdade. Tipo, eu cansava de ir para os eventos, por exemplo, de alguns palestrantes aqui da região, tipo o Anderson, que às vezes ele me chamava para o palco, ah, cadê a minha fono? Mas eu já sabia que, assim, cadê a minha fono? Ele me apresentava, ah, essa é a fono, que é da minha voz e eu fazia o tchau do Miss. E era isso? E era isso, era essa a minha apresentação de palco, era o tchauzinho da Miss. E vazava. E ele foi um dos grandes precursores que começou a virar um pouco a chave, porque teve um evento que ele me chamou em Curitiba, que era para treinamento de palestrantes, era, né, comunicação. E eu lembro que eu cheguei, ele falou, você precisa estar nesse evento, eu quero que você venha para você, né, ter. E quando ele foi, ah, mas eu, para falar de comunicação, falar de palestra, vocês têm que entender um pouco da parte de voz e tal. Cadê a minha fono? Aí eu levantei na maior genuidade, pensei, ah, é o tchauzinho de Miss, já estava preparado assim, né? Saiadinha. Nossa, e aí eu não vi que ele estava com o microfone na mão, falando, ah, essa é a minha fono, ela está comigo desde o primeiro evento presencial, lá, lá, lá. Nisso ele só pegou na minha mão, assim, colocou o microfone e falou, agora fala para as pessoas, como você recuperou a minha voz, o trabalho que você faz comigo, qual é a estratégia, nananã, nananã, e me puxou. Quando eu virei para olhar para ele e para dizer, tipo assim, eu não vou falar, que eu só fiz assim, eu falei, cadê ele? Cadê o homem? Que eu olho lá para o final, ele já tinha descido do palco, ele estava lá atrás, assim, com o celular me filmando e fazendo assim. Só que o pior, né, eu não sabia o que era para falar, eu não sabia, eu não tinha tempo. Você viu que o Dudu está rendendo? Não, sempre que o Dudu ria, foi boa, né? A coisa é boa. Já nota aí que é corte garantido, hein? Já nota aí que é reels. Você já passou por isso ou ele quer fazer com alguém? Brincadeira. Só que aí, assim, ele ficou lá atrás filmando, mas ele não me deu patamar de nada, eu não tinha noção de tempo que eu tinha que ir para falar, eu não tinha preparado nada. E eu, né, pensei, eu não posso fazer feia, né, porque ele me apresentou, eu tentei que tentar falar, e eu, né. Mas eu vou te fazer uma pergunta, adivinha qual foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu peguei o microfone na mão? Eu esqueci de ir no banheiro antes de entrar para a sala, e agora eu não posso fazer xixi na calça, não posso fazer xixi na calça, não posso fazer xixi na calça. Porque a primeira coisa que me veio na cabeça era a situação da classe. Sim, ou o Marco que fez a mão. Eu imaginei que fosse isso, mas fiquei com vergonha de falar. Mas tu ia acertar, Luciano. É. Você tem que levantar a mão e falar, nossa, tu tá desbloquecido. É que ele é tímido. Vou analisar. Já vou fazer uma análise. E aí, como é que você se saiu? E por incrível... Não, não pode vir aqui, né? Não passa, Tuca. Mas brincadeira assim, nesse dia, como eu tava muito como profissional ali, eu falei, não posso passar feio, né? Fui falando o que eu entendi, porque a parte técnica eu entendo do resultado que tem que fazer. E aí, o restante do treinamento, as pessoas me viam, fazer as técnicas e tal, em grupo, e ele começou a me colocar nos grupos e eu comecei a ajudar com algumas técnicas, algumas dicas, e o pessoal, nossa, nos intervalos, mil, o assunto que você falou, que legal, aquela palestra. Ela falou, mas se eu tivesse que falar em público, ainda bem que tava combinado, ainda bem que você sabia que você ia falar em público, ainda bem que você sabia ninguém sabia que não tinha nada combinado. Mas foi aí onde começou os primeiros starts que eu comecei, realmente, nesse processo de falar, de sair do bastidor, de começar a trazer um pouco mais a visão, né? Dá pra dizer que aí começa a nascer a Fono das Estrelas? Não, a história do surgir a Fono das Estrelas foi algo bem, bem épico e marcante. Vamos lá, então. Gostamos de coisas épicas e marcantes. Por que que eu falo? Na fase, ali que foi começar o Fono das Estrelas, a gente tava no auge da pandemia. A fase que eu tava em 4, tem Covid, a gente tava naquele... Oi, essa parte a gente pode contar. Brincadeira. E eu já trabalhava com o Anderson, já fazia alguns eventos, então eu já conhecia muita gente que já estava nesse flow de coisa digital, de tá fazendo live e tudo. Quando fechou total, 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 todo mundo que eu já começava a conhecer desse bastidor aqui do Paraná e tal, todo mundo foi pro digital. E a gente tava naquela loucura de UTI, UTI, UTI e fazer atendimento. Sim. E eu lembro que eu cheguei, eu fui fazendo uma sexta-feira, esse Anderson ia gravar um conteúdo dele num estúdio lá em Toledo, e ele me falou, Fono, você tem como vir pra cá, dentro do estúdio, com todo o distanciamento e tal, com todos os cuidados e tal, preparar a minha voz, porque eu vou gravar um evento inteiro que vai ser ao vivo de lançamento de quase quatro dias e eu preciso de você aqui. Eu falei, ah, beleza. Fui na sexta-feira, não fui trabalhar aqui na prefeitura, compensei o horário e fui pra Toledo. Só que na sexta-feira minha equipe na época foi coletar um exame de um paciente acamado domiciliar que eu trabalhava no SAD na época e positivaram no sábado pra Covid, porque esse paciente tava positivo e não sabiam. Na segunda-feira chegou no setor pra trabalhar, eu falei, ué, cadê o povo, né? Deu sete horas nada, sete e meia nada, oito horas e eu recebo o normativo, falou, não vai coletar Covid. Eu falei, a equipe toda tá positivada e naquela época quando um da equipe positivava, o setor todo ficava isolado. Fui coletar, o meu deu negativo, falei, mas deu negativo, posso trabalhar? Não, você tem que ir pra casa. Aí tô eu lá, né? Em casa, de isolamento, negativa, e olhando as postagens. E uma amiga nossa que a gente conheceu por causa desse Anderson, tava naquela loucura de fazer live, 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 tipo, três, quatro por dia. E eu fui olhar uma postagem, mandei uma mensagem, falei, Leila, o que tá acontecendo que você tá sem voz, né? O que que você fez? Ela, ah, é por causa das lives, não sei o que, não sei o que, e você? Eu falei, ah, tô em isolamento, porque, né? Expliquei a história. Ah, amiga, vai ter um evento lá em São Paulo, no estádio do Allianz Parque, que é aquelas drive-in que ia com os carros, sabe? Sim. E é de vários palestrantes, e eu já faço mentoria com duas experts aqui, e eu já sabia que ela tinha gastado quase 50 mil em mentoria com as duas experts, e ela era fã das duas, assim. Ela, vamos comigo, porque o ingresso é pro carro, e eu tô sozinha no carro, e eu posso levar quatro pessoas comigo? Eu falei, mas eu tô em isolamento. Depende do carro, se for uma Kombi... É, ainda mais, boa. Se eu soubesse, na época, eu achei de Kombi. Mas eu falei, não posso, ela falou, você tá positivado? Eu falei, não. Ela, qual é a lógica? Que eu saiba, você mora sozinha, o teu prédio não tem porteiro, se você tá em isolamento pelo Covid, você acha que alguém vai bater na porta da tua casa pra te procurar? É só você não postar. Aí eu fiquei, falei, é verdade, vai ser no final de semana, né? Falei, resolvi pegar a passagem, botei uma máscara, uma touca na cabeça, ó, pra rodoviária, onze e pouco da noite, pegar o busão pra Curitiba. Encontrei ela e fui pra esse tal de evento chamado Arrasta Pra Cima Solidário lá em São Paulo. Não fazia ideia que eram os palestrantes, não sabia ideia desse universo, só sabia do que tinha na região. Só que quando a gente chegou em São Paulo, a gente, né, teve uma outra amiga nossa que foi com a gente e o organizador do evento chama essa minha amiga e pede, ó, não tá sobrando um lugar no carro porque tem um amigo nosso que tá aqui com a gente a semana inteira e não tem como. Não entrava ninguém da pera só de carro. Sim. Aí a gente falou, beleza, manda. Não sabia quem era e ele foi encontrar a gente no shopping. Só que quando chegou no shopping ele falou assim, não, mas eu não vou ficar com vocês, eu vou com vocês até um pedaço porque o carro de vocês tá muito pra trás e eu vou lá pro palco. Quem vai ficar minha assessora? Só que esse menino tava totalmente sem voz. Aí quando a gente entrou no carro eu falei, ô, piá. Piá. Ele já me regalou. Eu falei, ô, piá. Como é que você vai lá pro palco sem voz, senta aqui que eu tô com o laser dentro do carro e já resolvo isso daí pra você ir pra lá. Vai fazer o que no palco sem voz? Piá. E ele me olhou com aquela cara, tipo, né? Segundo ele depois, sim, da onde que eu sou louca eu resolvi uma semana sem voz, problema de voz em dez minutos, né? Mas tudo bem, eu fui fazendo os exercícios no carro e ele com aquela cara assim. Não acreditando. Preparei a voz dele, ele foi pra lá pro palco com o pessoal, a assessora ficou com a gente e eu tava no flow do evento, né? Nós tava com uma caixa de isopor bem farofeira, cheia de sanduíche de refrigerante porque não tinha onde comprar lá e a gente não queria morrer de fome, daí a gente veio no interior, tem que ir com a caixa de isopor com comida. Com certeza. E eu lá no flow e a minha amiga chorando com a apresentação das duas mentoras dela que tava no palco e ela na emoção e eu vendo aquilo. Aí eu queria ir no banheiro e a assessora foi comigo. Só que você não podia fotografar, não podia fazer nada fora do carro. Era ir no banheiro e voltar controlado. Mas daí a gente dá um jeitinho brasileiro, né? Escondidinho. Olhei pra essa minha amiga e falei, eu vou indo na frente e você fica atrás. Quando eu parar eu vou só fazer assim e você faz uma foto. Dela, beleza? Eu fui na frente e virei pra ela, fiz a foto. Quando eu virei que eu dei de cara assim com a grandiosidade do estádio, aquilo me chocou. Porque eu vi aquele palco gigante com aquele monte de carro buzinando, aquele barulho, aquele palco alvoroçado. E eu lembro que assim, sabe quando você fala umas frases que vem na tua mente na hora, eu lembro que eu falei assim, Deus, eu não sei porque você me colocou aqui. Mas eu só sei que literalmente eu tô de braços abertos pra isso aqui. Se é o novo, tô aqui. Peguei. E tem uma foto disso que eu tô assim. Beleza, voltamos pro carro. Quando acabou o evento, a gente ficou lá e a assessora falou, ah, você pode esperar o Roger sair do estádio porque meia-noite São Paulo, eu sozinha e mulher na rua, né? Aqui no Alice Park é perigoso, fiquem comigo. Falei, beleza. Sai o tal do Roger do estádio gritando, cadê a fonte, cadê a fonte, cadê a fonte? Primeira coisa que eu pensei, que cagando, o que eu fiz, né? O que eu aprontei? O que eu fiz errado, né? Porque a primeira coisa é que você não pensa. E a gente sabia que ia ter um coquetel pros palestrantes lá em Alphaville. Até então, pra mim, Alphaville era assim, né? Uau! Eram os milionários do Brasil. Então eu pensava, nossa, né? É outra terra. E aí sai esse Roger e ele falou, tá todo mundo querendo saber o que você fez, porque ninguém acredita que a minha voz voltou porque todo mundo tá comigo a semana inteira e vocês vão comigo pro coquetel. Aí ele olhou assim, você vai junto? Aí imagina, né? Eu só fiz assim. Não, mas não vou mesmo, né? Porque eu tinha noção da roupinha que eu tava usando, né? Mas não vou. Aí a Leila olhou pra ele assim, ah, a Tati e a Elaine vão estar, que são as mentoras, né? Ele sim. Ela só me deu uma virada de braço. Ela vai. A gente vai. Eu não gastei tudo que eu gastei em mentoria pra na primeira oportunidade que eu posso chegar perto a gente não ir. Mas você vai, mas nem que você já amarrada no carro. Eu, tá bom, né? E aí chegamos lá, esse Roger, na época ele trabalhava com network, ele era expert, ele ensinava sobre como você fazer network efetivo, como conectar pessoas. Chegou lá no evento e ele falou assim, Fono, senta aqui. Eu vou te apresentar pra cada palestrante e eu vou falar tal coisa e você só vai responder isso e se der pegar o telefone. Você não faz mais nada. Cara de paisagem, vem comigo. E eu, tá, é. Não sabia. Ambiente estranho, gente esquisita, né? Você nem diz a música. Não tô legal. Sim. Festa estranha com gente. Mais ou menos assim. E a Leila, lá, né, nas fãs dela. Ela aguentava mais berita. E eu fui e ele começou a me apresentar pra todos os grandes players lá na época como se eu fosse na, assim, a melhor fono do Brasil que ele tinha vindo me buscar, ele tinha mandado me trazer do Paraná pra atender ele, nananã, e contou um negócio e eu sou assim. Só concordava e... E aí, resumindo, tinha um evento dele no outro dia que era sobre network e ele falou, não, vocês vão ficar pro evento. Quando eu chego nesse evento a metade dos palestrantes estavam lá. E aí, aquela coisa, ensinando sobre network, sobre eventos, sobre não sei o que, e nananã, e pra mim era tudo novidade. A gente veio embora e falou, mês que vem vocês vão voltar porque eu tô dando curso pra vocês, vocês vão voltar no segundo, né? Pra mim e pra Leila tava sendo ótimo, o pai dela emprestando o carro, a gente indo de caminhonete pra São Paulo, aventura, né? Só novidade. Quando a gente foi pro segundo curso, o restante dos palestrantes estavam lá. E aí, veio o conteúdo de marketing, de branding, de nome, de... E aí, começaram a falar, e eu falava assim, meu Deus, que conteúdo, parecia que eu tava dentro do negócio danado, porque eu não entendia nada, não era o meu ambiente, o meu habitat. E aí, esse palestrante chegou pra mim e começou a dar de dedo, né? Em mim. Tá, e você é quem? E eu? Ué, só que Leila, fono? Grande bosta. Ele falou pra mim. Ele falou, isso não é nome, isso não é marketing, isso não é branding, isso não impacta, isso não gera autoridade, isso não sei o que, não sei o que. E eu assim, né? Desaparecendo. Tipo, ou seja, todo aquele... Tava lembrando da mãe da tua amiga, gente. Não, meio tudo, assim. Você imagina, eu já imaginei o caminhão de lixo, sabe quando despeja, assim, aquele de... que vem derrubar coisa de obra, assim, que derrama tudo. E eu querendo morrer. Aí tinha uma menina que tava no carro com a gente que ela virou pra ele e falou assim, ué, ela é fono das estrelas, ela tá atendendo vocês e vocês são as estrelas do evento. Aí eu pensei na hora, eu falei, ai gente, que coisa, que mico, né? Pensei comigo, que mico. Aí do meu lado, tava na época que ganhou a casa digital do Pablo Marçal, o lançador e estrategista dele. Ele só me olhou assim, me dá teu celular. E eu já morrendo de vergonha porque eu tinha um Samsung com a tela, naquele ambiente, né? Aí ele pegou meu Instagram, já mudou, colocou o fono das estrelas, já mudou a minha bio, já deu uma mudada aqui e eu comecei a atender eles que estavam ali pela negociação desse Roger que ele tinha dado uma sessão minha de experiência. E aí eu comecei a atender a Tati, então a Leila tava assim, nossa, foi assistir uma live da Tati dentro da casa dela porque eu fui preparar a Tati, preparar a voz da Tati antes da live, então a Leila tava assim, e aí a gente tava no flow. E aí foi, de um em um eu comecei pros eventos, eu comprei duas mentorias na época, uma de posicionamento e uma de como criar mentoria, né? Que eu comecei pra lá. E aí eu conheci um outro rapaz que trabalhava lá que é o Sidney Conexão. O cara tem as conexões no Brasil inteiro com quem você quiser, só que isso é negócio dele, né? Ele te conecta, mas tudo tem um custo, né? Sim. Mas eu fiz amizade com ele. E aí pra mim, até então era novidade, eu ia pra São Paulo e aí o digital e essas pessoas, mas era do digital. Tô aqui em Beltrão atendendo, recebo uma mensagem, oi Fono, o Sidney indicou você. Olhei, ah tá, depois respondo. Aí, passou uns minutos, um tempinho, o Sidney me liga. Fono, indiquei você pra uma amiga minha que é influencer, blá blá blá, blá blá blá. Você já respondeu ela? Falei, não. Loca, você não sabe com quem você tá falando, porque a mulher tá estourada, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Você que me xingou, assim, uma meia hora, né? E, eu falei, tá bom, né? Vou responder a mulher, desliguei o telefone, ele me situou quem era a pessoa, desliguei o telefone, falei, tô respondendo a mulher, eu falei, oi, tudo bem, sim, posso te atender, posso te encaixar hoje à noite, que horário você pode, nananã, nananã, não tinha noção. Aí, fui pra internet, né? Fui lá pesquisar o histórico da pessoa, e eu assim, nossa, né? Mas ainda sem noção. Quando eu deu onze e pouco da noite, eu fui atender ela, que abre a tela, ela com dois cabeleireiros aqui, a manicure aqui, não sei o quê, fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ela para, 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 para tudo. Vocês podem tomar champanhe, tudo por minha conta, mas agora é o horário que a minha doutora, eu olhando para aquela hora dela assim. Aí, eu expliquei, tá? A mulher desligou a ligação, fez um stories, mas ela fez um stories assim, simples. Na época eu tinha mil e quatrocentos seguidores, nem isso. Aí eu olhei e falei, ah, bonitinho, vou lá compartilhei, fui dormir. Outro dia eu acorde a três mil seguidores, eu falei, nossa, que situação, passou. Aí, poucos dias depois, essa mesma influência estava de aniversário, e aí eu fui para São Paulo, nesse universo que eu caí de paraquedas, que eu contei a história para vocês, assim, de todos os meus micos e fiascos. E eu não tinha noção desse mundo, eu não tinha noção de quem eram as pessoas, para mim, assim, né, o famoso era povo cantor e povo da TV, e assim, a gente não entendia muito do universo. E eu lembro que eu fui primeiro, antes do aniversário dela, a fazer um atendimento, eu estava em São Paulo, para um dos eventos, ela estava, né, em Cancun, e ela resolveu voltar de viagem antes. E ela me ligou, umas dez e pouco da noite, fome, eu estou chegando no aeroporto, estou sem voz, você consegue me atender? Aí eu, sim, amanhã, em que horas? Ela, amanhã eu embarco, antes das seis da manhã, eu precisaria hoje. Eu, ela, não, mas eu mando o meu segurança, o carro blindado, está cegado, você pode vir hoje? aham, posso, né, São Paulo, onze horas da noite, chegou o segurança, o motorista com segurança, e eu falando para o meu amigo, né, o conselheiro, que é o, o mascarado, está sempre nas postagens comigo, que era um dos meus melhores amigos, lá em São Paulo, é até hoje. Eu olhei assim para ele, eu falei, estou te mandando a localização móvel, você fica vinte e quatro horas grudado, se eu não der sinal, você manda me rastrear, pelo amor de Deus, e fica ligado. Porque, a hora que parou o carro na frente, para aquele carrão, desce o motorista, e desce, na época, o motor, o segurança dela, que eu fiquei assim, né? Sim. uhum, e eu olhava para o meu amigo e falava, misericórdia, não sei onde eu vou parar, mas tudo bem, meia noite, São Paulo, chucra. cheguei na casa dela para o atendimento, estava lá, cabeleireira, assessora, estava todo mundo, e assim, o segurança, um querido, todo mundo, uns amores. Cheguei na casa para atender ela, aí fiz o procedimento, atendi ela, fiz todo o que a gente precisava, e fazendo exercício nisso, liga, na época, o empresário dela. O que você está fazendo? Ela, estou aqui com a fono. Pelo amor de Deus, segura essa mulher na sua vida, porque eu acabei de te deixar no aeroporto, e você estava sem voz, e é um milagre, porque você não estava falando nada, como é que você estava falando desse jeito, e ela, não, porque eu já vou segurar ela na minha vida, e a frase dela, mulher, como eu faço para ter você na minha vida, para o resto da vida? E aí, fiz um stories com ela ali, eu dei uma garrafa minha, que é da minha logo de presente para ela, acabei de atender, entrei no carro, isso já era passado a uma da manhã. E eu estou dentro do carro, e eu vi que chegava mensagem no meu celular, e mensagem, 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 pensei, e eu dentro do carro, quietinha, voltando embora. Quando eu estou chegando em casa, meu amigo acordado na sala, e ele só falava assim, estou te rastreando, você viu teu Instagram? E nisso, a Leila começou a me ligar, isso, muito pouco também, amiga, o que aconteceu? Você olhou teu Instagram, não sei o que, não sei o que, eu falei, não, estou chegando em casa, calma, estou ainda se doando, o que está acontecendo? O tempo deu, eu saí da casa dela, de noite em São Paulo, que não foi muito tempo, foi uns 15, 20 minutos, pouco mais, que eu cheguei em casa, eu ganhei 10 mil seguidores em questão de 20 minutos. Nossa. Então assim, foi... E os seguidores nela na época, eram seguidores assim, muito ferrinhos, muito fã. E começou a aumentar, 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 e aí veio o aniversário dela, que era o aniversário que eu não conhecia nada e ninguém, que eu não tinha noção do patamar. Sim. E também, mais uma ou duas postagens, já foi mais 10 mil seguidores, e aí veio a terceira festa dela, foi onde eu fui hackeada, que eu perdi meu Instagram, no dia da terceira festa dela, que eu criei o Instagram Reserva, por isso que hoje eu tenho um oficial e tenho reserva. Que eu também, assim, uma postagem que ela fez, veio mais 10 mil seguidores no Reserva. E aí depois eu acabei conseguindo recuperar o meu Instagram, e aí foi tomando uma proporção. Dali foi para outros artistas, eu comecei para os MCs, comecei para a parte do sertanejo, ganhei um pouco mais de know-how com os palestrantes, e aí hoje, além de cuidar deles, saí dos bastidores. Aí hoje eu palestro, hoje eu faço programas de TV, É, teve essa transição, hein, né, de tu sair do bastidor mesmo, é tu no palco, né, acredito? É no palco. Mas eu relutei muito, assim, isso está muito mais claro do ano passado para cá, essa clareza minha de estar aqui de frente, eu falando. Porque até então era assim, eu me sentia servindo no bastidor. Eu nunca, assim, questionei ou trouxe isso para mim. Mas foi um processo que foi amadurecendo, quando eu fui criando consciência daquilo que eu tinha falado antes, da questão da minha voz, dessa questão toda de cura. E eu percebi que hoje a missão é muito maior em termos de eu só cuidar da voz das pessoas. Eu vejo que hoje, quando eu falo, quando eu trago conhecimento, quando eu vou para o palco falar sobre isso, eu sinto e eu percebo pelos depoimentos que eu recebo, quantas pessoas que passaram ou sentiram o que eu passei e que eu consigo transformar ou até mesmo curar algumas feridas de vida, de infância, pelo que eu vivi. Sim, sim. E, Cleidira, quando tu chega neste momento atual, então, contando tudo isso, enfim, todos esses degraus que tu foi subindo e quando tu olha lá para trás e vê toda essa evolução, qual é a sensação que vem? Você sabe que toda vez que tu me perguntas, quando tu olha para trás, eu lembro da menina embaixo da luz do pote. Era a menina que, naquela época, se divertia cantando com microfone de galho de árvore. Sim. E eu vejo que, assim, eu nunca tive pretensão da fama, por ego. E uma das coisas que é muito interessante, que eu acabo absorvendo e vai modulando a minha vida com o que os outros falam sobre mim hoje. E é muito interessante, porque o que foi o ponto de dor na minha vida, de bloqueio, hoje, ele virou a chave. Esses dias eu estava dando aula de... Porque, inclusive, hoje, aquela palestrante que a minha amiga, que a Leila, queria tanto conhecer, que foi a Tati Deandola, que ela comprou a mentoria para estar perto da Tati, que é a maior formadora de palestrantes do Brasil hoje. Hoje eu sou... Opa! Ela falou da taça de vinho. Começou, começou. A minha taça está bonitinha. Vem mais em você já, que legiu. Hoje, a Tati Deandola, ela tem um instituto, né, de formação de palestrantes. Eu sou oficial fono dela e sou professora do instituto. Além da parte toda de formar e desenvolver os palestrantes dela que participam dos campeonatos de palestrantes do Brasil todo. Eu faço a construção artística e de comunicação das palestras dela, que foi que eu conheci lá e que a Leila era mega fã. Então, hoje, se tornaram amigos. Então, são pessoas que hoje eu estou junto. E quando eu olho isso, eu vejo que eu vou construindo e eu vou curando muita coisa do que ficou pra trás. E aí, é uma percepção muito diferente de como eu olho. E é engraçado, porque nesse dia da mentoria eu estava dando aula e eu explico muito, porque as pessoas têm muito essa coisa de ai, se você é estrela, eu não sou famoso, eu não posso fazer atendimento com você. E aí, pra mim, faz mais sentido, em vez da fama, quando falam da fama das estrelas, tem uma coisa que eu explico muito. Por exemplo, se você olhar o céu à noite, ele vai marcar muito mais histórias das vidas das pessoas se ele estiver nublado ou se ele está estrelado? Estrelado. Se ele estiver estrelado. E quando ele está muito estrelado, ele vai iluminar mais, ele vai marcar a vida das pessoas, só que as estrelas, elas têm todos os tamanhos. Tem estrelas de todas as idades, de todos os brilhos, de todos os tamanhos. E foi aí que eu trouxe isso pra minha vida. Eu falo que a minha constelação, as pessoas que eu atendo, elas vão ter todos os tamanhos de brilho. E ela só vai marcar a vida de outras pessoas e brilhar na vida de outras pessoas e ser relevante quando o céu todo estiver estrelado e brilhante. Sim. E o dia que eu expliquei isso, teve um senhor que estava na mentoria, um homem muito culto, ele tem, acho que, uns 75 anos e ele faz a formação de palestrantes. Ele virou fono, posso te questionar uma coisa? Aí eu falei, pode, né? Com toda autoridade. Ele falou assim, sabe qual é a maior estrela do sistema todo, planetário? Aí eu fiquei quieta, né? Na aula de geografia eu tinha dado uma cabulada. Aí ele falou assim, a maior estrela do sistema é o sol. E o sol, ele reina absoluto o dia inteiro, com a maior potência de energia. E à noite, ele se esconde pra dar espaço e dar palco pras estrelas. E na vida hoje, você não é a estrela maior, você é o sol. Porque você forma todos nós e você brilha o dia inteiro pra fazer a transformação nas nossas vidas e você simplesmente depois, na constelação, você dá o teu palco pra gente brilhar. Então, hoje eu pego muito do que as pessoas falam ao meu respeito de uma forma diferenciada. Sim. Do que eu já era de transformação e aí eu inverti o jogo. O que antes era a dor, hoje eu trago de ponto de conexão. Transformou em motor, né? Eu acho que tem uma outra analogia que dá pra fazer com essa de sol. O sol é o maior, mas é porque ele tá mais perto, né? Ele é o mais importante pra nós. Mas é porque ele tá mais perto. Pra quem atende pessoas é a mesma coisa, né? Qualquer área. Quem tá mais perto é o mais importante. É quem você tá atendendo agora, né? Então, acho que tem uma coisa muito boa aí, né? E eu gostei disso. Já vai pra minha próxima. Já vai pro... Tem um custinho aí, que eu acho. Ah, é? A gente desconta do meu cachê. Quantas horas eu tô aqui mesmo? É, né? Acho que a gente deixa pela cuco salame e ouvir. Eu achei que só ouvir. Eu vou passar, eu vou passar. Brincadeirinha, né? Você recebeu uma continha lá porque eu não me convenci. E Cleide, existe alguma dificuldade ou tu já teve alguma dificuldade em lidar com as estrelas? Já. Eu falo que o lidar com pessoas, né? E são dois viés. Eu falo que é lidar com pessoas e quando tem essa questão da estrela que você tem a visibilidade e muitas vezes a fama, ela vem muito a questão do ego muito exercebado. Certo. Então, assim, eu particularmente comigo é bem mais tranquilo porque quando eles chegam até mim, então tem uma certa questão, assim, também de respeito com relação ao que eu vou resolver na vida deles. Então, comigo eu não presencio muita coisa. Mas uma das minhas regras em termos de missão de vida, um dos meus valores é o respeito às pessoas. Então, hoje uma coisa pra mim muito clara é olhar pro ser humano pras pessoas e entender o que é palco e o que é bastidor das pessoas. Então, eu conheço muita gente que palco e bastidor é igual, ou seja, a pessoa como ela é no dia a dia, dentro da casa dela, porque eu convivo muito na casa com as pessoas. Sim, sim, sim. Porque os meus atendimentos em São Paulo é na casa, é no escritório. Tu conhece o real das pessoas, né? Eu conheço o dia a dia, tanto que às vezes tem alguns artistas que eu durmo na casa, que eu fico lá, eu tomo banho e a gente convive com eles, dependendo se é uma turnê de show ou alguma coisa assim. Então, muita gente eu conheço dentro de casa, no bastidor dos eventos e no palco. As pessoas que eu mais admiro hoje são as pessoas que elas são íntegras e elas são corretas nos três ambientes. Não é que elas são perfeitas, mas elas têm valores iguais em todos os ambientes. Tem uma linearidade. É a mesma pessoa. É. Só que tem muita gente que hoje eu conheço o que é bastidor e o que é palco. Aí, isso pra mim eu acho que perde muito o sentido e valor muito mais do que eu passar algum perrengue com a pessoa. Porque comigo geralmente não acontece muito porque as pessoas... Mas é quando a pessoa não é íntegra em termos de conduta e íntegra em termos de palavra. Sim. Então, eu vejo muita gente que vai pros palcos e fala que faz milhões, que constrói, que não sei o quê, mas tá negando de pagar pro cara que tá servindo a comida. Que pede desconto pra pagar pra pessoa que tá limpando o evento. Eu já aconteceu a situação de eu salvar o evento da pessoa, de salvar porque a pessoa perdia a voz todos os eventos que fazia, perdia a voz na metade do evento e eu ir pra lá ser a única fono que a equipe inteira elogiar, que a pessoa não perdeu a voz, que eu dei toda uma estrutura e eu sou estrategista também pra aumentar a conversão de venda do evento. A pessoa super me elogiar na hora de pagar, eu quase ter que entrar com o advogado pra eu conseguir receber metade do valor porque a pessoa... E aí você vê que isso é rotineiro. A pessoa faz isso com o da cozinha, com segurança. Então pra mim esses valores é muito difícil. Muito mais do que uma questão de tratamento. E eu compro muitas dores de observar. Se você não tem uma ética e uma postura desde o porteiro do prédio ou o motorista do Uber, não adianta você ir pro palco e falar que você é a pessoa mais incrível do mundo. E isso deve ter aos montes, né? Acho que essa dissonância entre quem é a pessoa tá ali discursando e quem ela é na vida... Não precisa nem ser famoso pra ser assim. E isso foi uma das coisas que hoje eu tenho muita clareza nesse percurso todo. Eu não deixo de admirar o profissional que é, eu não deixo de trabalhar com a pessoa. Mas pra mim, hoje, é muito diferente o olhar que eu tenho em cima e não trato diferente. Pra mim, eu vou tratar profissionalmente e eticamente correto. mas eu já não tenho a questão da admiração. E falando em admiração, Cleide, teve alguém aí que tu tinha muita vontade de conhecer e que o trabalho te propiciou isso? Ai, muitas. É. Cita alguns pra nós, hein? Eu falo assim, ó. Uma das pessoas que nessa fase toda do digital que eu sempre acompanhei muito e foi muito interessante era o Reinaldo Zanon. É o Reinaldo Zanon. Porque eu, na época da pandemia, até muito antes da pandemia, eu já acompanhava as lives dele e a primeira vez que eu conheci ele pessoalmente num evento, primeiro assim, fui lá, né, toda na ética profissional, vamos preparar a sua voz, você vai subir pro palco, papapá, expliquei de voz, nananã, encerrou o atendimento, falei, olha, agora tá tudo bem, você pode ir pro palco, esperei uns minutinhos e falei, Reinaldo, agora não é a Fono, tá? Agora é a Tieti, a tua fã, seguidora, lá, 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 lá. Eu sigo o teu conteúdo, eu adoro o teu trabalho, desde tal, 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 época, nananã, nananã, aí ele me olhou assim, claro, Fono, não sei o que. Você usava todo esse discurso? É, mas assim, foi um separar, mas um, talvez um divisor de águas com relação a, a me trazer um centro, realmente, de tudo que tá acontecendo na minha vida, foi ano passado, porque durante 11 meses eu preparei a voz do Matheus Vargas, toda a preparação pré-estúdio, a gente fez todo um trabalho presencial e online em São Paulo quando ele tava lá, e particularmente pra gravação do DVD dele, eu fui pra Goiânia pra gente fazer a preparação da gravação do DVD, e coincidiu com o meu aniversário. Então, o meu aniversário do ano passado eu comemorei estando dentro da casa do cantor Leonardo. Então, pra mim, na infância, o Leandro Leonardo, tanto que quando o Leandro morreu, nossa, eu chorei um monte. Sim, sim. Né? Então, assim, tinha uma história de vida. Quando eu fui, não é que é aquela questão da gente ficar bobo de fã, porque eu acho que hoje eu aprendi a lidar muito bem. Não tem ninguém que eu fale assim, uau, sou fã desesperado. Eu admiro o trabalho e a conquista. mas foi um marco muito grande na minha vida no passado a olhar. Né? Por mais que a Virginia e o Zé Felipe deram uma risadinha de mim, né? Porque eu tinha feito uma gafe no evento passado, que foi um detalhe, tudo bem. Mas, o estar lá dentro e olhar pra aquela situação é o cair várias fichas. Vários eventos eu já estive de você olhar ao redor e você parava e pensar. Falei, nossa, tipo, há poucos anos atrás eu vi essas pessoas na televisão, no BBB, na Globo, até vários atores e atrizes de novela, que às vezes eu vou jantar junto, porque a gente conheceu um amigo que me chamou pra uma peça de teatro e daí a gente ia com a artista principal, a gente ia, todo mundo. E aí você começa a olhar, nossa, eu assisti a novela com todo esse pessoal aqui, ó. Teve uma vez que eu tava lá, tipo, e eu pensava, não posso nem fazer uma foto, porque o pessoal tá tudo de amigo aqui na mesa. e eu pensava, nossa, essa é da novela tal, essa ela fez a personagem, esse não sei o que. Aí você fica assim, é um choque de realidade, porque eram pessoas que na minha vida, na minha infância, eu só via na TV ou no rádio. Sim. Não, realmente, é uma realidade muito, olha a Juma ali, não dá pra tirar mais. Eu só fico pensando quando você falou, inclusive, aí na morte do Leandro, né? Se o Érico chorava toda vez que era na Quintaneja. Não, na época da Quintaneja eu já tinha um tempo da perda do Leandro ainda. Já tava mais. Eu não fazia essa conexão, não. Já tava mais consolada. Já, já tava melhor. Mas eu falo que é uns choques de realidade, assim, porque eu nunca prospectei isso. Então, na minha cabeça, eu nunca pensei, ah, vou ser famosa ou eu vou ser reconhecida nesse patamar, assim, sabe? E aí, é muito interessante você chegar nos lugares, às vezes, eu tô em São Paulo, já aconteceu, teve um evento em Florianópolis e eu acabei indo de ônibus porque não batia a questão aérea e era um estresse porque daqui é Floripa e eu desci e uma menina olhou assim, moça, você pode me dar uma informação? Eu falei, sim, eu não sei como é que você vai falar, por aqui eu tô indo. E aí, eu tô andando com a mala dentro da rodoviária e a menina que tava do meu lado andando com a mala assim. Eu pensei, mas ela vai com a minha, olha pra frente, pensei comigo. E ela andava com a mala assim, olhando pro lado, daí de repente ela vira assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é fã das estrelas? Eu falei, oh, não sou. Ela, ai, porque eu já te vi com a fulana que eu sigo não sei o que e eu tava na dúvida. Aí, quando eu vi a malinha dourada, eu imaginei que fosse, sabe? Então, essas situações às vezes me chamam a atenção de estar nos lugares. atenção pessoal, ver uma malinha dourada nas rodoviárias, tem a malinha dourada, é estrela aqui no pescoço, tem todo um brand. Agora eu sei o que é brand. Agora eu sei o que é marca, agora eu sei o que é brand. Exatamente. E olha, posso trazer uma curiosidade? Lembra do menino que eu cuidei lá no estádio, que eu cuidei da voz, e foi o porquê surgiu o nome das estrelas? Hoje, ele voltou a trabalhar com a carreira dele, ele é empresário de cantores, e ele tem uma agência de artistas e cantores em Goiânia. Eu atendi o Matheus Vargas, por quê? Porque ele me chamou e me fez o convite pra trabalhar com o Matheus e me levou pra Goiânia. E aí, por isso eu conheci o preparador vocal e a parte de estúdio de vários artistas de Goiânia por causa dele. Então, a pessoa que eu ajudei lá atrás foi a pessoa que deu o nome e o start pra minha carreira, o meu nome hoje artístico, teoricamente. É a pessoa que me conectou com muita questão de sertanejo, de muita gente que nem agora. Mês que vem eu volto pra Goiânia. Convidado numa festinha de um aninho, de um amigo que eu conheci, que também, assim, é outra pessoa do meio do digital e do jurídico, um mega empresário, mas eu volto pra Goiânia avisando todo mundo. Eu tô voltando pra Goiânia. Detalhe, esse empresário é vizinho de quem? Do Zé Felipe, que tem a gafa da história do passado. Mas tudo bem. E aí, ficou uma rede de conexão. Por isso que eu falo assim, às vezes, você vai ajudar a descretenciosa uma pessoa que vai ser... Fora uma rede, uma série de conexões. E tu fala sobre as viagens, né, Cleidiro? Como é que tu dá conta disso tudo? Porque tu trabalha... Mas vamos com calma, porque tem hospital, tem consultório, tem esse atendimento a artistas, ficamos sabendo que ela tá indo pro digital, concurso, né? E aí? Eu falo que, assim, às vezes nem eu dou conta, nem sei como eu dou conta. Até porque, até pra gente agendar aqui também foi uma loucura. Foi. Tinha até torcida organizada. Tinha até torcida organizada, exatamente. Não, é uma torcida pressionada, na verdade, né? Fer, um beijo pra você, você assiste depois desse podcast. Comenta. Quero ver você não fazer um barulho lá. Compartilha. Eu falo que, hoje, às vezes, eu fico pensando assim, eu não sei como eu dou conta de conciliar tudo, porque eu tô segunda, terça, tarde, quarta, tenho consultório aqui. Eu sou intensivista do hospital aqui da Policlínica e eu tenho duas fontes que trabalham comigo na clínica que eu treino elas também pra parte do hospital e toda essa demanda. Só que segunda de manhã é toda pro digital, é reunião, estratégia do meu perfil. Segunda noite, terça noite, geralmente, são os dias que eu dou aula pras mentorias, que eu sou mentora de várias outras mentorias. E aí, também faço as lives, os conteúdos. Quarta-feira é o dia todo de consultório, emendando o intervalo de meio-dia no hospital. Final do dia, normalmente, na quarta-feira, é o dia que eu viajo. Já cansei. Já me perdi. E detalhe, o tal do digital é assim, né? Que nem agora, eu tô com uma lista, eu tenho que gravar ainda, sendo que hoje eu vou gravar, eu tenho cinco vídeos pra gravar, porque vai pro criativo, vai pra edição. Então, eu tenho meu podcast em São Paulo também, eu faço a gravação do podcast, tô escrevendo meu livro, tô em lançamento digital de um produto novo agora, que é uma mentoria em grupo. Aí faço todos os atendimentos online, então eu tenho mentoria individual, mentoria em grupo, e quando eu viajo pros eventos, eu viajo justamente ou pra turnê de show com artistas, que eu acompanho a parte de voz, ou pros eventos onde eu sou estrategista de comunicação, eu fico fazendo toda a parte de estratégia pra aumentar a conversão de venda nos eventos. Ou eu vou pra dar aula, ou eu vou pra palestrar. Então, assim, na quarta-feira à noite, a minha mãe só me manda mensagem, posso saber em que lugar do mundo você está hoje? Tu tem que ir só mandando a localização. E aí, assim, é um conciliar, porque aqui eu faço a parte administrativa, a parte burocrática da clínica, a parte burocrática dos convênios. É muita coisa mesmo. Eu falo aqui, eu tô num processo, assim, hoje, de uma roda que eu não paro de trabalho. É 24 horas, porque você tá atento o tempo todo que tá acontecendo. E o digital, ele cobra muito, você tem que ter muito tempo de disposição. Leitira, além de ser a tua marca, né, o Fono das Estrelas é um método também. O que esse método propõe? Hoje, o que eu trago muito nesse método? Primeiro de tudo, sabe? É entender qual é o teu primeiro poder, que seria o quê? O teu poder pessoal. Onde tá o teu poder pessoal? Onde tá a tua voz? O que acontece com a sua voz? Como que você se vê? Como que isso te posiciona na vida como pessoa e como tudo? Por quê? Lembra que eu falei lá a questão da nossa mentalidade e do poder que essa voz tem? Então, muitas vezes, o problema tá lá na base. Foi o que aconteceu comigo. Todos os problemas de empoderamento, de resultado na minha vida começaram aonde? Com os meus traumas pessoais. Quando eu entendi que a minha voz, o meu primeiro poder tá em mim, que eu desenvolvi a minha identidade vocal, quem eu sou, o que eu faço, eu entendi que a primeira base do meu método é entender em você a importância da voz, a importância da comunicação e a tonestade. Eu tenho ainda. Eu nem tomou, você tá movendo. A gente aprende que é bom, a gente vai pro melhor, né? E, ou seja, a primeira base é isso. E aí, eu venho com a segunda base, que é o segundo pilar, que é o quê? A tua profissão. Ou seja, a sua comunicação tem que estar relacionada com quem você é. Tua voz, ela tem que estar conectada com quem você é pra você ter resultados profissionais e, consequentemente, resultado financeiro. Até por quê? Um bom questionamento pra vocês. Você já vira um grande empresário que tem resultado financeiro, realmente? Pega um bom profissional, que não é que seja herdeiro, né? Que ganhou de mão beijada, mas que construiu o seu império. Você já viu essa pessoa ter uma péssima comunicação? Difícil, né? Bem difícil. Não lembro. Porque por mais que seja pra comunicar no escritório, pra fechar a venda, pra fechar negócio, a comunicação dele tem que ser exímia. Então, a comunicação e a voz, ela tem que estar extremamente relacionada no teu resultado. Se você não tá tendo resultado profissional e principalmente financeiro, olha a tua comunicação. Em algum momento, ela vai ter alguma brecha. E aí, eu trouxe isso associado com o quê? Os 16 anos de clínica, de 13 anos praticamente de CRE, onde eu atendia todas as patologias possíveis, né? Da parte de SUS, toda a parte hospitalar, toda a parte de neuro. Só que eu comecei a entender qual era a virada de chave do meu diferencial. Lembra que eu contei que a minha infância, eu era o quê? Eu vivia com os meus tios que tinham banda? Então, a minha infância, eu aprendi a fazer o quê? Regulagem de microfone, de mesa de som, de instalação. Eu venho muito dessa visão de como ajustar tecnicamente a parte. Então, quando eu vou para um evento, para um lançamento, para um estúdio fazer a gravação de um cantor, o que eu faço? Eu tenho que entender como que eu vou afiar a tua voz, entender em você como eu vou melhorar a parte técnica em ti, como que eu vou pegar o que ele quer de resultado, e eu entro para a mesa de som. qual é o timbre de voz que eu vou deixar no microfone que vai trazer mais autoridade, que vai aumentar a conversão de venda. Que é o que eu faço hoje nos grandes eventos, esses eventos de imersão, eu preparo o palestrante, a gente faz uma identidade vocal, a gente desenvolve as técnicas nele de identidade, de repertório, de como modular essa voz, e aí no evento eu faço o que? Eu fico metrificando o público para ver se eles estão atentos, se é mais mulher, se é mais homem, qual é a faixa etária, e eu fico na mesa de som. Se é um conteúdo que ela vai trazer mais emotivo, eu vou trazer um timbre de voz que vai conectar. Se ela vai fazer um pitch de venda que não adianta, vamos ser bem sinceros, todo evento tem um resultado que é financeiro. Você não vai fazer um evento para ter prejuízo, você vai fazer um evento para promover e ter um resultado financeiro. na hora dos pitches de venda eu fico na mesa de som alinhando o timbre de voz que vai auxiliar a maior conversão de venda instantânea naquele momento mais rápido. Porque uma venda de auto ticket de evento ela é uma venda do quê? Ela não é emocional, mas ela é inconsciente. É como que eu gero emoção em você e que eu mostro que eu sou fundamental para você e que você precisa de mim. O racional ele te faz pensar, o irracional faz você comprar por autoridade. quanto maior o timbre de voz que me traz a autoridade junto com a emoção, maior a conversão de venda. Então dependendo do evento a gente consegue aumentar em até 30% a conversão de venda só com ajuste de comunicação. Digamos assim, a partir de uma mesa de som que você está falando. E com o que eu tenho de conhecimento que a gente desenvolveu. E tem algum palestrante assim desses todos que é tão bom que faz isso, digamos, sem essa ajuda? Tem muitos. Essa ajuda, vamos chamar de mecânica? Tem. E eu sempre falo assim, o que acontece? Tem vários palestrantes que são extremamente bons. Aonde eu entro nesses palestrantes, eu só ajusto, eu vou lapidar para ficar melhor e aumentar a conversão mais rápido. Então, por exemplo, tem evento que eu trabalho de imersão que com os ajustes até o final do pitch a gente chega a fechar o quê? Um dos eventos para o ano passado a gente trabalhou, o público era de 2.500 mulheres voltados para a terapia, terapeutas. A gente bateu até o momento que eu estava lá, depois eu vim embora e não fiquei até o final do evento. Até a hora que eu estava, a gente fechou em 8 milhões. Limpo, porque o evento já começou pago. Então, assim, para 3 dias de imersão onde a pessoa não usou recurso visual, não tinha slides, ela usou a comunicação o tempo todo e na hora dos pitches de venda da conversão a gente fechar 8 milhões convertido em venda para 2.500 pessoas é uma taxa bem alta. Com certeza. Então, assim, tem eventos que vai girar em muito maior esses valores. Então, se ela consegue fechar isso sem o ajuste e vai lá nos 4, 5 milhões a gente afina a gente tem um efeito muito mais rápido rebote manada. Então, essa é a minha pegada. Na verdade, assim, existem excelentes comunicadores que já tem resultados incríveis. Quando eu entro eu potencializo e torno isso mais fácil. Porque eu fico nos bastidores. Então, assim, tem o bastidor de um evento grande então vai ter o copy que vai estar dizendo o que ela vai falar que vai estruturar a fala dela. Tem o estrategista que vai mostrar como que ela vai falar o que ela vai fazer em que hora vai fazer. Tem todo o desenvolvimento do evento de construção e eu entro na parte do quê? De alinhar toda a comunicação estratégica. porque é como se eu fosse meio que um orquestrar. Dependendo de como eu vejo a reação do público da faixa etária se eu modificar o timbre eu mexo com a resposta global. E a resposta global é estratégica. Eu quero que você compre. Não adianta. E a gente faz isso. Quando eu desenvolvo uma marca, por exemplo você chega pra mim e me pergunta eu quero melhorar a minha voz. Por mais que eu não gosto porque ela é rouca e tal por que você quer essa voz? qual é o objetivo final? Então eu vou trabalhar se for uma patologia eu vou resolver o problema de voz mas eu vou resolver o problema de voz voltado pro teu motivo principal. É palestrar? É converter dinheiro? É gravar? O que você vai fazer de resultado final com essa comunicação? E estrategicamente eu vou lapidar no meio do caminho pro teu resultado. E aí qual é o diferencial do meu método hoje? O que eu faço não tem fono no Brasil que faço? Por quê? Porque isso não é conteúdo da fonoaudiologia não é um conteúdo acadêmico. Então tu extrapolou tu foi além ela buscou as bases lá no conjunto na banda dos tios olha só é tudo bem originário na verdade essa coisa de utilizar resolver os traumas transformar eles em motor toda essa experiência que tem aí realmente é porque a gente vê a fonoaudiologia muito técnica exercício tal exercício tal e eu venho tanto que teve uma palestra que eu fiz em Fortaleza que o público maior do evento era só médicos então assim pra gente falar de uma coisa que mexe com o inconsciente que mexe com a parte da medicina que mexe você sabe muito bem a gente é um público que estuda muito principalmente a parte neurológica então pra você falar já é um desafio maior ainda porque eu tô falando com quem eu trabalho num hospital que a hierarquia é sempre máxima e eu lembro que eu fui a pessoa que pro evento teoricamente dos palestrantes que foi contratado pro evento eu era a única que não era conhecida o restante era só gente muito renomado muito famoso e eu fui a única que teoricamente era off do público e ainda eles me colocaram teoricamente no pior horário porque eu fui palestrar assim o almoço que já era pra ser meio dia e meio uma hora foi atrasado então eu entrei pro palco 15 pras duas com todo mundo sem almoçar todo mundo com fome então ou seja a ideia é de acabar comigo na palestra e aí assim ninguém tanto que eu lembro que eu vi um médico levantando fechando a porta pra não dar barulho externo o público inteiro prestando atenção e eu não tinha terminado a minha fala do palco tava todo mundo me aplaudindo de pé ninguém saiu pro almoço ficou fazendo foto no telão e eu fechei muitos contratos voltando desse evento por quê? porque eu trouxe justamente essa questão de trazer consciência da diferença da onde que eu curto as tuas dores através da tua voz e como que eu te dou poder porque se eu te ensinar que é você que controla o teu pensamento e você muda a tua realidade eu tô te dando um poder e é um poder que você só tem e você como psicólogo né você pode ficar com algum cliente teu ali você pode ficar quantos meses vocês estão falando a mesma coisa enquanto a pessoa não quiser aceitar ou ela não usa aquilo como verdade ou ela não pega aquilo pra virar chave a gente não consegue modular o que tá martelando aqui dentro não, exatamente e permitir com que a pessoa resolva sempre no tempo dela né favorecer pra que aquilo mas em algum momento sim ela vai ter que ficar cara a cara com a questão e organizar né porque as vezes a gente tá falando explicando e a pessoa no pensamento dela tá assim ah não tá entendendo não é isso que eu penso não, não, não então assim se vier outras falas é exatamente é muito comum né digamos assim ah você tá ali tô atendendo uma pessoa e tu já tentou ver por esse ângulo aqui não, acho que não né o que eu tenho que entender é que essa pessoa ainda não tá preparada pra né pra visualizar que que esse é o fio que eventualmente se chega lá mas é porque é muito difícil né Cleideira tu ficar cara a cara com as tuas questões né só que quando você mostra pra ele que é o viés que o problema não é a a questão em si mas é o fato de você ter pegado a questão e você ficar repetindo com a sua voz e gravando você tá gravando 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 aquilo e aí de tanto gravar o teu cérebro pegou aquilo como um monstro do lago Nes que tem um tamanho absurdo você não vai ver a saída e aí na verdade às vezes aquilo nem existiu mas o que é o teu pensamento que replicou aquilo justamente o registro que fica né do e a marca e qual é a época que essa marca aconteceu porque eventualmente quando a gente pensa em infância nós não temos bagagem pra resolver aquilo ali então fica uma marca que em algum momento tu vai ter que retornar lá com o martelinho de ouro e né e dar essa dar essa lapidada né e que hoje foi o start eu peguei basicamente assim quando eu tive muita clareza e consciência que daí foi caindo as fichas dos pontos da minha vida que foram os mais marcantes e quando eu fiz esse de volta pro passado né na altura do tempo sim eu fui pra um turno do tempo assim só lembrando as coisas que vinham sabe os primeiros flashes que vinham foram as coisas que hoje eu vejo que modularam a minha história e aí eu fico pensando cara eu fiquei sofrendo mais de ai vou entregar a minha idade agora sim pelo amor de Deus mas então faz o cálculo pra baixo os dois anos né eu fiquei sofrendo só uns dois anos assim 30 não dois anos que eu fiquei sofrendo aí e aí assim e hoje eu vejo que a bagagem do meu diferencial tanto que depois que eu entrei com o fono das estrelas surgiu o fono dos famosos fono dos mentores fono de não sei o que aí eu até brinco porque se eu for lá e colocar um alecrim dourado na cabeça de um palestrante de um cantor no outro dia tá todo mundo copiando não sabe nem pra que eu tô fazendo não sabe nem o que que é mas tá copiando sempre vem os replicadores na sequência mas de certa forma eu comecei no começo eu ficava meio assim hoje em dia eu vejo com outro viés se eu tô inspirando outros fonodiólogos a ter voz a mostrar a profissão de uma forma diferente que seja uma forma positiva da gente levar realmente conhecimento pras pessoas né com certeza com certeza e o que tem aí quais são os próximos passos Cleide por onde tu falou sobre sobre essa parte do digital né mas e aí que mais que mais está nos planos da fono das estrelas o que que vem tem tanta coisa por aí eu falo nossa assim de primeiro momento mais palpável realmente eu tô em lançamento né então a gente tá todo num processo agora dia 17 a gente vai fazer uma aula fechada que é no Zoom onde a gente vai trazer quatro pilares que são importantes da comunicação que é o teu posicionamento tua voz tua comunicação tua oratória tua dicção são os pilares pra você fazer a tua virada de chave de um grande dom que você tem que é a sua comunicação sim então vai ser uma aula onde eu vou lançar minha mentoria onde a gente vai fazer uma mentoria em grupo então assim esse é o primeiro start que eu tô fazendo agora tô no processo todo de escrever meu livro que eu quero realmente trazer isso do poder que a nossa voz tem é uma ferramenta que a gente pode ter acesso quando a gente tem clareza em utilizar de forma assertiva né e aí esse é o processo o questionamento todo mundo fala mas você vai continuar no Paraná você vai mudar pra São Paulo o que você vai fazer eu falei ainda não sei pois é porque tu ainda tá aqui né na verdade assim o que deve dar um baita trabalho um trabalhão né é porque assim às vezes que nem mês de abril eu emendei eu tive Fortaleza São Paulo Fortaleza Fortaleza São Paulo São Paulo eu fui pra um navio onde teve um evento no navio eu fiquei cinco dias num cruzeiro trabalhando como mentora voltei tive São Paulo São Paulo Beltrão então e é muito estranho esse Beltrão a base acaba sendo São Paulo né a gente sabe que daqui a São Paulo se não for de avião é realmente uma viagem e aí eu vou abrir um adendo pra você sabe a história que a gente começou lá atrás da dedicação e ter foco de quando você quer alguma coisa agora nesse último ano que as minhas viagens elas têm sido um pouco mais aérea mas o meu primeiro segundo e terceiro ano eu tenho autoridade e virar a chave e mostrar realmente o trabalho que eu faço eu fazia toda semana de busão da princesa dos campos aqui eu saia na quarta noite e aí o que acontece não tinha mais o direto a noite eles tiraram a linha então o que eu fazia por isso que eu falo que é a força de vontade e dedicação e os bastidores que ninguém vê eu pegava o ônibus aqui nove horas da noite eu ia a Curitiba chegava seis da manhã Curitiba eu atravessava pegava outro ônibus às sete e oito horas pra eu chegar em São Paulo tipo quatro cinco horas da tarde então assim você tava lá uma linha dourada atravessando aquela passarela da roda viária de Curitiba nossa quanto perrengue de cair naquela esteira cortei a perna vim com a perna sangrando de São Paulo a Beltrão pra chegar aqui e fazer Curitiba já entrei no meio de um conflito da torcida do Palmeiras com a polícia com bala de borracha tudo spray de pimenta e eu agachada no meio das malinhas joelhadas andando pra os pau quebrando o povo se matando e eu tentando passar e rezando falar meu Deus do céu de assim confronto com a polícia e achar que eu ia morrer naquele momento então assim é muito perrengue que ninguém vê as pessoas hoje olham ah é fono das estrelas tem cinquenta e poucos mil seguidores tacos famosos mas esse bastidor então assim foi mais de três anos de eu fazer assim dezessete dezoito horas de ônibus na quarta-feira segunda-feira na domingo à noite sai de lá às oito chegar aqui meio-dia uma hora dá tempo de largar minha malinha dourada tomar uma ducha e sai correndo para o consultório dá umas oito das oito para a policlínica e dá plantão lá chega em casa ainda dá mentoria então são três anos assim dos bastidores que todo mundo olha assim ah nossa tá famosa que é só glamour o negócio não é bem por aí não é bem por aí eu falo assim eu conheço muito bem São Paulo de rodoviário de aéreo de Uber de perrengue nossa nem sempre perrengues chiques né é verdade é verdade eu falo que é uma construção de história hoje quando eu olho para mim todo mundo pode pensar nossa tem muita gente que não conhece nossa do dia para a noite você né virou a fã das estrelas mas quando eu olho a construção da perseverança de quantas vezes dá tudo errado em São Paulo de eu entrar num ônibus eu vim de São Paulo a Beltrão chorando dentro do ônibus de soluçar sabe de você olhar e não vale a pena e de humilhação de situações difíceis então é uma construção de história que a gente sabe que não é fácil mas também tem um outro lado de olhar nossa quem sou eu assim uma menina que tem toda essa história estou aqui no interior do Paraná com muito orgulho e hoje eu consegui ter acesso a ter mentores meus hoje em oito países diferentes a ter acesso e porta aberta e ter acesso a estar na na convivência da casa de pessoas que eu só via na televisão então eu acho que é muito mais uma questão de número monetário na conta bancária mas é uma conquista realmente assim de profissão de pessoa de evolução e parabéns porque realmente é com muita perseverança com muita dedicação para poder chegar num patamar desses e é uma superação de vida exatamente são muitos elementos envolvidos para poder chegar quem acha que isso vem do nada realmente está muito por fora nossa muita gente no começo quando eu comecei aqui em meu trono eu lembro que eu ouvia muito assim nossa agora virou blogueirinha vai começar a fazer fotinho de roupa de loja de patrocinador aí eu olhava assim não tenho nada contra eu acho que é um trabalho aí quando eu comecei a aparecer com algumas pessoas nossa porque agora está com a pessoa aí deu um start um pouco maior meu do dia como foi do dia para a noite olha você estava aqui em Beltrão ontem agora você está com a fulana ontem você estava aqui em Beltrão na rua daí de repente você estava com a cantora ontem estava tirando foto na cu e agora é e agora assim aí quando virou o jogo gostei quando virou o jogo assim da quantidade de seguidores e que fixou mais o nome hoje virou o jogo as pessoas aqui já me olham assim como você fez qual é qual é a estratégia como é que faz me ajuda me ensina me mostra então até mesmo dentro do hospital no começo quando eu comecei nossa tipo era aquela coisa meu era fono era ótima profissional mas foi para o digital agora virou péssima porque no digital ninguém sabe de nada porque assim eu falo gente assim eu emburreci em dois segundos porque eu liguei um celular existe pessoas que são assim rasos existe mas quem realmente é sólido no que faz no presencial vai ser sólido no digital com certeza com certeza muito bem chegamos aos finalmentes chegamos já passa rápido né meu Deus quatro horas depois ele até já dormiu já acordou cochilou já riu já até riu mas Cleidira vamos para as nossas perguntas finais né a famosa bundinha da cuca quando a gente chega no finzinho ali né com nata é melhor não temos hoje aqui né ir assim manda nata vamos ver se ela vai começar a patrocinar nata também mas Cleidira a hora do brodo o momento em que tu pode indicar serviço de alguém de qualquer área enfim fica bem é bem aberto indicar a fona vale vale quem você quiser indicar é bem livre toda vez que a gente fala de indicação pra mim é difícil você falar uma coisa só porque a vida da gente é feita uma construção de vários pilares então a gente depende da fase da vida a gente precisa de alguém pra nos assessorar nos orientar tanto na questão de Deus espiritual na questão familiar mas eu falo que se hoje eu pudesse assim primeiro de tudo tenha bons mentores na sua vida pessoas com clareza com discernimento com conhecimento pra pegar na tua mão olhar pra você e literalmente te mostrar o caminho que você pode trilhar porque quando você tem alguém com ética com valores com vontade de te mostrar e que quer que você cresça você encurta caminho é diferente de você fazer só curso de você ler e você estudar sozinho ser autodidata ter mentores hoje te encurta caminho e eu falo que eu faço muito isso tanto que hoje de boca cheia assim por mais que ele tenha mudado de área que é o Roger que hoje ele está mais na parte de empresário de artistas mas o tanto de conhecimento e a sensibilidade que ele teve de olhar pra mim de pegar na minha mão lá crua sem entender nada com todo carinho paciência de pegar na minha mão de me ensinar o processo que eu falo que hoje eu tenho a clareza a estratégia essa coisa que a gente brincou da taça do olhar eu já tinha muito isso de ser observadora pelos traumas da minha infância mas com ele eu aprendi como que eu realmente faço conexão como que eu me conecto com as pessoas e como que eu gero valor na vida das pessoas pra que essa conexão perdure então assim hoje eu falo pra ti de boca cheia que o Roger foi pra mim o divisor de águas na minha vida não que outras pessoas não fizeram muito diferencial e não são extremamente importantes como os terapeutas como outros mentores que eu tive mas ali foi um mentor que realmente o Roger pegou na minha mão e viu meu potencial então se eu posso indicar alguém entenda qual é a parte da vida que você tá e qual é o mentor que vai acelerar o processo pra você alcançar o teu objetivo que seja um terapeuta que seja um mentor de digital que seja de network que seja empresarial que seja financeiro mas não busque ficar sempre no mesmo no raso hoje com a modernidade a gente pode acelerar isso com muita rapidez então tenha bons mentores na sua vida independente da área que você vai ter ótimo muito bom tá bem então vamos pra pergunta final mas assim é umas respostas diferentes do que é o normal não estamos habituados mas muito boas vamos ver o que vem agora Cleide se você pudesse dar um conselho lá pra aquela menina de 17 anos o que conselho você daria? essa é uma pergunta que eu falo assim a gente eu não gosto de decorar a pergunta eu tenho que sentir o que eu tenho que responder e eu falo que ouça ela com mais atenção não só de 17 anos mas ouça tua criança lá dos 5 e dos 6 anos porque é a base da sua vida então quando você olha pra trás só vai fazer sentido a vida adulta quando você realmente entender o que a vida tem sentido não é com a rigidez do adulto com a responsabilidade do adulto a vida ela tem sentido no caminho então tudo que você faz no caminho e se você aprende que tudo que você vive no caminho pode ter diversão e pode ser leve você vai estar congruente com aquela criança que sonhou no começo da vida a inocência da criança ela se perde no caminho no decorrer da nossa vida diante das dificuldades que a gente vai seguindo só que se você for colhendo e cultivando só as dificuldades que a gente vai seguir no caminho a gente se torna um adulto muito duro muito rígido e muito fechado se você consegue manter aquele olhar e aquela doçura da criança aquela esperança você tem objetivo na vida hoje quando eu olho pra minha vida o que me impulsiona acordar todos os dias é saber que eu posso me divertir no caminho por mais difícil que seja então se eu pudesse olhar pra minha Cleidir que cantava no post lá da minha infância a minha Cleidir da adolescência com todos os traumas eu só ia dizer assim relaxe tudo pode ser mais leve se a gente olhar com mais leveza e menos rigidez a gente conquista o que a gente quer nesse mundo porque a gente tem poder pra isso muito bem muito bem ótima resposta ótima resposta falta a música de fundo assim é né mental agora na edição a gente vai seca as lágrimas por favor ótimo muito bem mas Cleidir que coisa boa te ter aqui ótima conversa né e de alguém com uma história tão marcante né não sei agradecemos muito por ter vindo de uma forma bem resumida né porque se nós sentasse aqui não ia ter cookie nem salário ia ter que ser os três né nem vinho tipo assim no próximo a Vinotec ainda você tem que mandar um pouco a mais vamos fazer um café colonial aqui pra coisa real assim mesa maior mesa maior bem caprichado do negócio mas muito bom muito obrigado por ter vindo por ter encontrado um espacinho nessa agenda maluca não ia falar isso mas já que tu falou é né eu quase larguei o maluca mas eu que agradeço assim é muito feliz da minha parte até porque assim estar na minha cidade participar de um podcast daqui com muita leveza relembrar e matar a saudade também da amizade né eu falo que tem coisas que eu vejo por mais que a gente não se fala e não se vê quando é verdadeiro quando a amizade ela é real pode passar o tempo que for é como se a gente tivesse visto há pouco tempo conhecer outras pessoas que realmente fazem o diferencial é muito gratificante eu que agradeço o convite é uma honra de verdade estar aqui eu sempre brinco sempre brinco que quando vem amigos aqui a coisa flui muito maior é mais fácil conversar com amigos com certeza então é muito legal baita episódio ficamos muito contentes obrigado obrigado mesmo obrigado mesmo e contem comigo que precisarem bora brilhar vamos lá vamos lá tchau 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 A CIDADE NO BRASIL